Então, seguindo aqui na mesa, na primeira mesa, essa mesa não poderia ser diferente, né, esse ano a gente comemora os 30 anos da Convenção de Belém do Pará, acho que é a melhor forma de fazermos essa abordagem, que é uma abordagem que tem por intenção nos levar à construção daquilo que é o eixo temático do FNAV de esse ano, que é acesso à justiça qualificado para mulheres, e a gente não pode fazer isso, foi o que eu disse no início, sem que o conhecimento esteja presente, né. A gente, por vezes, acha que lidar com a violência doméstica é uma questão de acolhimento, de compaixão, de empatia, né, um altruísmo, mas não é sobre isso, é sobre isso também, mas em especial sobre conhecimento, e hoje essa mesa faz parte desse início exatamente com essa intenção, nos levando a fazer reflexões e análises sobre aquele que é o objeto e aquilo que é, como os desembargadores do Dr. Loureiro e do Dr. Fernando disseram, a importância para que nós, judiciário, possamos fazer frente a esses inúmeros desafios que nos são postos a todo o tempo, e que diz respeito à forma como nós devemos conferir a mulheres que estão em situação de violência um acesso à justiça de forma qualificada, né, o que nós estamos falando quando a gente fala desse acesso à justiça de forma qualificada. Então, aqui já passo a palavra para a Rafaela, minha amiga querida de muitos anos, conheci a Rafaela antes que ela passasse no concurso da magistratura, isso já se vão quase 30 anos, né, Rafa? E a Rafa aqui também representando o Fovid, que é o Fórum de Violência Doméstica, que está sendo formado aqui no Estado de São Paulo, que vem aqui, como eu já adiantei, mais uma institucionalidade importante na construção da política pública. Rafa vai falar um pouquinho sobre isso também, e em seguida apresentar as nossas expositoras. Bom dia a todos e todas presentes aqui, presencialmente na Escola Paulista da Magistratura, também aos nossos alunas e alunos virtuais. É com muita alegria, né, que eu componho aqui essa mesa, ao lado da nossa coordenadora, a desembargadora Flora, a nossa vice-coordenadora, a desembargadora Márcia, e ao lado da minha querida amiga e também colega de coordenadoria e de ativismo de combate ao enfrentamento à violência de gênero. Também gostaria de cumprimentar, em especial, o desembargador Torre, o conheço de Campinas, também dos idos da faculdade, de Camp, as minhas colegas Gina, coordenadora também aqui do Núcleo de Violência, e, em especial, Adriana Vicentim, que está nesse movimento comigo e juntamente também com nossa colega Fernanda, que eu tenho certeza é Iume, que nos acompanha remotamente, na construção e no fortalecimento dessa política de enfrentamento, que é o FOVID São Paulo. E gostaria de tomar alguns minutinhos para falar sobre esse fórum, que é uma política de enfrentamento que nos é tão cara, esse movimento surgiu, em especial, a partir do último FOVID, que, inclusive, Tereza e Fernanda estiveram presencialmente, e notaram essa articulação desses fóruns estaduais em outros estados, como Paraná, Rio de Janeiro, Piauí, e trouxeram essa ideia aqui para São Paulo, no sentido de que São Paulo continuasse nessa articulação para pioneirismo em concretização de políticas públicas, e foi a partir daí, então, que começamos a fazer reuniões para debater o regimento do fórum e aproveitar aqui hoje esse espaço que Tereza tão gentilmente nos concedeu para falar um pouquinho do fórum. Então, o fórum, juntamente com, alinhado com a atuação da coordenadoria da Comesp, da coordenação da IPM, com o próprio FUNAVID, tem essa preocupação de concretização, inclusive, das obrigações internacionais que o Brasil assumiu, a partir da ratificação da Convenção CEDOR, da Convenção Belém do Pará, da promulgação da Lei Maria da Penha, de um enfrentamento à violência interdisciplinar, transversal, com a rede de enfrentamento, então, os magistrados também se articulando na compreensão e na dinâmica desses serviços, com o intuito de promover um debate contínuo a respeito dessas questões. Então, aproveitando essa breve explicação, nós gostaríamos também de já falar que uma das previsões do nosso regimento é de realização de um evento anual, fazendo um paralelismo com o FUNAVID, e que esse evento irá acontecer, e já fica aqui o nosso convite, em 2 de agosto, numa manhã aqui também na Escola Paulista de Magistratura, que segue sendo nossa parceira, a ideia do curso é falar sobre medidas protetivas de vigência, uma análise crítica e necessária de acesso à justiça, e já também convidar a todos os servidores, servidoras e integrantes da rede de enfrentamento, e os colegas e as colegas, a comporem o nosso grupo de WhatsApp com propostas para o aprimoramento desse fórum. Esse curso, na verdade, vai ter dois painéis com conferencistas habilitados no tema, depois a nossa ideia também é falar sobre a nossa Assembleia Geral, e ter um tempo também para a apresentação das boas práticas. A gente entende, como bem ressaltou aqui a Tereza, a Enzimardo Loureiro, da importância da difusão dessas boas práticas entre nós aqui no Estado de São Paulo. Então, basicamente, era isso. Eu não gostaria mais de tomar o tempo, mas estamos, é, do nosso, da nossa manhã, mas estamos disponíveis, eu, Adriana, Fernanda, né, nossa presidente, para qualquer outras dúvidas que os colegas e as colegas tenham a respeito da dinâmica e do funcionamento desse fórum. Muito obrigada, Tereza. Rafa, vou só. Pedi aqui, licença, quebrar o protocolo para cumprimentar a doutora Eva Blay, que vem aqui nessa manhã nos privilegiar a doutora Eva, que foi senadora da República, uma das mulheres constituintes, o lobby do batom, trabalhou ativamente na construção do que são os direitos humanos das mulheres no nosso país e internacionalmente também. Depois, doutora Eva, se a senhora quiser, aqui, Leila Linhares está à distância. Leila, que felicidade nossa ter doutora Eva Blay junto conosco aqui no nosso auditório. Depois, se a senhora quiser até falar alguma coisa a respeito, se a senhora tem total propriedade e condição para isso, muito obrigada pela presença, obrigada por vir aqui e privilegiar o Fanavide. É uma honra imensa tê-la aqui conosco essa manhã. Bom, então, dando seguimento aqui aos nossos trabalhos, eu cumprimento em especial as nossas conferencistas no dia de hoje, a professora Leila Andrade Linhares Bartedi e também a nossa outra conferencista, a Ana Tereza Inhamarino, também minha contemporânea de faculdade, minha amiga, com alegria vê-la aqui, ainda que virtualmente, Ana. E já dando seguimento, então, aos nossos trabalhos, vou fazer a apresentação. Sim. Pode ser? Ah, perdão. Estão dando seguimento, já fazendo a apresentação da nossa conferencista na presente data, a professora Leila. A professora Leila, ela é advogada, formada pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é também membro do Comitê de Especialistas, servi do Mecanismo de Monitoramento da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Mesevi, não sei se li corretamente, a professora Leila depois me corrija, por gentileza, da Organização dos Estados Americanos, OEA. Ela é ainda professora emérita da Escola Paulista do Estado de Rio de Janeiro, a Emerge, e professora do Módulo de Direitos Humanos do Curso de Pós-Graduação, Gênero e Direito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A professora Leila é ainda fundadora e coordenadora executiva da Organização Não-Governamental SEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Membro do Fórum de Violência Doméstica e Familiar da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Membro do Consórcio Leila e Maria da Penha. Grupo de Advogadas Feministas, que elaborou o projeto legislativo que redundou na Lei Maria da Penha. E a professora Leila ainda coordena projetos de pesquisa na área de direitos humanos, acesso à justiça, violência de gênero e direitos sexuais e reprodutivos. Ela é autora de inúmeros trabalhos publicados nas temáticas de direitos humanos, em especial aquelas relativas aos direitos das mulheres. Professora Leila, com muita alegria, que dou as boas-vindas à senhora aqui, neste primeiro dia, nosso curso preparatório para o 16º Fonavid. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra muito grande estar tendo essa oportunidade de estar nesse primeiro curso preparatório para a conferência do Fonavid. E eu me sinto, assim, muito honrada, não só por estar participando dessa primeira aula, mas também por estar na presença de mulheres, desembargadoras, juízas, que estão compondo essa mesa. Geralmente, a gente sempre vê a mesa com os homens e essa mesa é uma mesa que está com a presença marcante das mulheres, de doutora Rafaela, doutora... A mesa, a quem eu agradeço muitíssimo a oportunidade para cumprimentar a querida Eva Blay, companheira de muitas lutas, e que eu também teria muito prazer em ouvi-la. ...da aprovação da Convenção de Belém do Pará, a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres. E tal como a Lei Maria da Penha, de 2006, a Convenção de Belém do Pará foi uma grande mobilização, de uma incidência dos movimentos feministas. É importante a gente lembrar que a década de 1960 foi uma década bastante... de grande mobilização de movimentos sociais, das lutas antirracistas, as lutas anticolonialistas contra o apartheid e também as lutas feministas. Então, nesse processo de luta feminista, as mulheres não apenas atuaram junto aos seus governos, aos seus países, mas atuaram também pressionando as Nações Unidas e a organização dos Estados Americanos para que elaborassem normas, instrumentos e, basicamente, convenções que definissem na legislação internacional os direitos das mulheres. Temos que lembrar, por exemplo, que em 1975, as Nações Unidas declararam o Ano Internacional da Mulher, uma grande conferência realizada no México, onde as mulheres de várias partes do mundo puderam apresentar o relato da situação das mulheres, da ausência de direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos à educação, onde se fez, então, um grande levantamento do quanto a cidadania feminina era extremamente discriminada e, muitas vezes, sequer considerada em várias partes do mundo. Esse processo de elaboração da Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres foi, talvez, um exemplo bastante contundente depois da elaboração, em 1968, da Convenção contra o Racismo. Ou seja, a partir da década de 60, os instrumentos internacionais de direitos humanos não poderiam ficar focados apenas na ideia de que todos são iguais, mas teria, sim, que responder às desigualdades existentes, particularmente, para grupos como negros e mulheres. Então, a Convenção contra o Racismo foi uma resposta das Nações Unidas às movimentos sociais que pressionaram por essa Convenção, da mesma forma que a Convenção contra a discriminação às mulheres também foi uma forma dos movimentos feministas dentro do espaço da Organização das Nações Unidas influenciarem na elaboração dessa Convenção. Mas é importante a gente destacar a grande força dos movimentos latino-americanos, latinos-americanos e caribenhos, particularmente na denúncia da violência contra as mulheres. E essa atuação dos movimentos latino-americanos e caribenhos teve uma incidência muito grande sobre a Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos. A Comissão Interamericana de Mulheres é um órgão da Organização dos Estados Americanos. Em 1948, curiosamente, no mesmo ano que as Nações Unidas aprovaram a Declaração sobre os Direitos Humanos. Então, em 1948, a Comissão Interamericana foi criada como um órgão que deveria se ocupar da situação das mulheres nos países membros da OEA. E essa comissão, a partir da década, final da década de 80, início dos anos 90, passou a dialogar com os movimentos de mulheres, dialogar em torno da necessidade de uma convenção sobre violência, uma convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, que se concretizou na Convenção de Belém do Pará de 1994. Esse processo de construção de mecanismos de proteção às mulheres contra a violência, ao mesmo tempo que ele se ativou dentro do sistema interamericano de direitos humanos, ele também estava presente nos espaços internacionais. Temos que lembrar que, já em 1992, a Convenção de Belém do Pará das Fórmulas de Discrimência, de CIDO, que é a sigla em inglês, a Convenção elaborou uma recomendação, uma recomendação número 19. e, por essa recomendação número 19, o Comitê da Convenção declara que a violência contra as mulheres é uma forma grave de discriminação. Ou seja, o Comitê incorpora no texto da Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, incorpora a questão da violência. em 1993, nós tivemos a grande Conferência Mundial de Direitos Humanos. E nessa Conferência Mundial de Direitos Humanos, que contou com uma participação expressiva de movimentos de mulheres e, particularmente, de movimentos de mulheres no Brasil, essa conferência elaborou um documento, uma declaração de Viena, onde se declara que a violência contra as mulheres e as meninas é como a violação de direitos humanos. Então, em 1994, quando se aprova a Organização dos Estados Americanos, aprova a Convenção de Belém do Pará, na realidade, a Convenção sistematiza todo esse movimento de proteção às mulheres, de recusa à naturalização da violência contra as mulheres e chama os Estados-partes para assumirem compromissos em termos de proteção à vida das mulheres e assumir compromissos para a eliminação dessa violência. Então, a Convenção de Belém do Pará vai falar em prevenir, punir, erradicar a violência contra as mulheres. E por que uma convenção? Por que é preciso de uma convenção? Primeiro, a gente tem que reparar nesse processo de pioneirismo da Organização dos Estados Americanos de incluir no seu corpo e ures todas essas preocupações com o direito das mulheres que já vinha desde o início do século XX, em relação aos direitos políticos, aos direitos civis e também ao direito a uma vida sem violência. Então, esse direito a uma vida sem violência se erige como um direito protegido por uma convenção internacional. Na justificativa da elaboração dessa convenção chama atenção de violência muito forte da violência da OEA. Violência que atinge basicamente mulheres negras, mulheres pobres, mulheres que naquele momento não tinham acesso à justiça ou às redes de proteção. Um outro ponto era a necessidade de dotar o sistema interamericano de direitos humanos de um instrumento internacional que obrigasse os países a aderirem a esse instrumento, aos países membros a aderirem a esses instrumentos. Então, já no preâmbulo da Convenção de Belém do Pará, se estabelece que a violência contra a mulher constitui em uma ofensa contra a dignidade humana e é uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres. É interessante que esse preâmbulo traz, na realidade, o fato de que essa violência é uma violência que está estruturada num sistema de poder, num sistema que tradicionalmente se chama de um sistema patriarcal de poder e num sistema de suprimição das mulheres a esse poder. E a Convenção está organizada em diversos capítulos. e seria interessante a gente fazer um pequeno percurso desses capítulos. Um primeiro ponto, a Convenção vai estabelecer o âmbito de sua aplicação, vai definir o que é a violência contra as mulheres. E o que é a violência? A violência física, a violência sexual, a violência psicológica, não vamos ver na violência patrimonial e moral, ela incorpora, serviu como modelo, a Convenção de Belém do Pará serviu como um modelo para definir essas formas de violência. A Convenção de Belém do Pará, ela vai definir também os âmbitos onde ocorre essa violência. Então, essas violências ocorrem no âmbito da família e é interessante que a Convenção estabelece que o agressor dessa forma de violência no âmbito da família, ele pode ser ou não companheiro, ex-companheiro, residindo ou não no mesmo domicílio da vítima. Isso é importante porque muitas vezes em algumas decisões judiciais, infelizmente, alguns juízes ainda consideram que o fato do agressor não conviver com a vítima não se configuraria num crime de violência doméstica e familiar a ser aplicado pela lei Maria da Penha. Mas a Convenção de Belém do Pará estabelece isso. Não precisa o agressor ter convivido, conviver ou ter convivido. Mesmo não ter convivido, isso simplifica-se como uma violência doméstica e familiar. Outro âmbito é o âmbito da comunidade. É o âmbito da comunidade incluindo diversas formas de violência, como a violência física, a violência sexual, a tortura, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada e uma série de outras formas de violência que são cometidas contra mulheres por estranhos a elas, por redes criminosas e que nesse sentido também faz-se necessário a proteção das mulheres, políticas públicas específicas para prevenir, punir e proteger as mulheres dessas outras formas de violência. E um outro âmbito que ocorre a violência é o âmbito da violência perpetrada ou tolerada pelo Estado. Essa violência muitas vezes em legislações de outros países latino-americanos tem sido caracterizada como uma violência institucional que pode estar ocorrendo nas escolas, nas redes de saúde, nos hospitais e é muito forte, por exemplo, hoje em dia denúncias muito fortes de movimentos de mulheres, particularmente de mulheres negras, em relação à sistemática violência obstétrica contra as mulheres que estão em trabalho de parto, que estão parindo. Então, na realidade, a realização desses atos de violência podem ser tanto atos perpetrados intencionalmente quanto atos tolerados pelo Estado. E, como nós vamos ver mais adiante, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em dois casos específicos, condenou o Brasil, o Estado brasileiro, por tolerar essas formas de violência. No caso, por exemplo, da Maria da Penha, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e no caso de Márcia Barbosa, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgando um caso de Feminicídio. Os outros capítulos da Convenção vão definir direitos, dentre eles, o direito a uma vida livre de violência, o direito a que tenha sua vida respeitada, ou seja, todo o capítulo 4, o artigo 4 da Convenção é o direito inclusive de para eliminar e aí é um ponto importante. A aplicação da Convenção de Belém do Pará não pode se dar de forma isolada. A aplicação da Convenção de Belém do Pará tem que observar a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação, a Convenção contra o Racismo, a Convenção de Proteção às Pessoas com Deficiência, a Convenção de Proteção às Meninas e Adolescentes, ou seja, essa ideia dessa interseccionalidade do sistema internacional e interamericano de direitos humanos. Por trás, muitas vezes, de uma violência contra as mulheres está a cultura de grande discriminação, particularmente quando nós vamos ver os índices de desemprego das mulheres, de maior pobreza das mulheres, da maior dificuldade das mulheres a ter acesso ao trabalho. Enfim, quando nós vamos, se nós pudéssemos fazer um perfil da mulher em situação de violência, apesar dessa violência perpetrar em todas as classes sociais, nós vamos ver que existem grupos de mulheres que por determinadas outras condições, como raça, classe social, essas mulheres acabam sofrendo formas mais graves de violência e tendo menor acesso à justiça. Então, esse também é um ponto importante. Um dado muito interessante da Convenção são dois artigos da Convenção, o artigo 7º e o artigo 8º, que vão falar sobre deveres dos Estados-membros. Esses dois artigos trazem deveres, mas deveres de formas, como nós poderíamos dizer, dentro de uma sistemática, uma sistemática de um lado direitos exigíveis, direitos obrigatórios, como é o caso do artigo 7º, e de outro lado direitos progressivos, direitos que estarão sendo implementados ao longo do tempo. E se nós formos olhar nesse artigo 7º, os direitos obrigados, os direitos exigíveis de imediato, nós vamos ver, nós pudéssemos fazer uma análise, que não daria para fazer tempo agora nessa exposição, é de que maneira o Estado brasileiro vem cumprindo esses direitos exigíveis, esses direitos obrigatórios. Eu vou simplesmente citar um ou outro. Um desses seria incorporar na sua legislação normas penais, civis, administrativas e de outra natureza necessárias para prevenir, punir e erradicar violência contra as mulheres. Nós vamos ver que nós temos uma legislação que é a Lei Maria da Penha sobre violência doméstica, nós temos algumas leis esparsas, civis e penais, particularmente no campo penal, que pune diversas formas de violência contra as mulheres, mas nós não temos, por exemplo, uma lei de... outras formas de violência contra as mulheres praticadas na... do Estado. Então, nós estamos devendo a uma... mais completa, que abarque esses dois outros âmbitos de violência que não são cobertos pela Lei Maria da Penha, que cobre o âmbito da violência doméstica e familiar. Um outro ponto, uma obrigação do Estado brasileiro é o fato de abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher. E aí, nós vamos ver uma série de denúncias de movimentos de mulheres onde a violência contra as mulheres também é exercida, em espaços governamentais, por agentes governamentais e, basicamente, essa ideia de que há também uma violência institucional que tem sido pouco debatida e que em diversas legislações de países membros da OEA já está inscrita na legislação desses países. Um outro ponto importante é, ao olhar para esses direitos exigíveis, esses direitos obrigatórios, nós vermos o avanço que foi a inclusão na nossa Constituição Federal dos parágrafos do artigo 5º, do reconhecimento da legislação internacional de direitos humanos. Então, como é importante o princípio da convencionalidade, como é importante a inclusão desse princípio na aplicação da lei interna, da lei nacional? Eu acho que quando a gente vai olhar esse artigo 7º de direitos exigíveis, direitos obrigatórios, é fundamental que essa perspectiva inscrita na nossa Constituição do princípio e do respeito à convencionalidade seja observada. O artigo 8º, que é um artigo sobre medidas que serão progressivas ao longo do tempo, são medidas, por exemplo, no campo da prevenção, da prevenção de padrões, de mudanças de padrões sociais e culturais de condutas de homens e mulheres. Nós vamos observar que nesse artigo 8º, esse investimento na mudança de padrões de condutas, ele tem sido muito pouco feito pelo Estado brasileiro. certamente, muitas vezes, no Dia Internacional das Mulheres, se fazem campanhas, atos públicos sobre violência contra as mulheres, mas na realidade não existe um esforço, não existe uma prática cotidiana de levar a mudança de padrões socioculturais de homens e mulheres para os espaços, por exemplo, educacionais, escolas primárias, escolas secundárias, universidades e mesmo na formação dos próprios agentes governamentais. se nós fôssemos fazer um levantamento de quantas de nós que cursaram os cursos de direito tiveram nesses cursos aulas sobre direitos humanos, aulas sobre as convenções, aulas sobre a equidade, a igualdade de gênero, a equidade e a igualdade racial. Então, a gente tem um espaço em branco de políticas de prevenção, de políticas voltadas para a eliminação de estereótipos de gênero, estereótipos de gênero, inclusive, que foram apontados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, através da recomendação número 33, recomendação sobre acesso à justiça, de como os estereótipos contra as mulheres atuam também no sistema de segurança e no sistema de justiça. Então, a mudança de padrões sociais e culturais de condutas e de comportamentos é ainda um grande desafio na aplicação tanto da lei Maria da Penha quanto na aplicação da Convenção de Belém do Pará e eu diria da aplicação de todas as demais outras convenções de direitos humanos. essa educação da igualdade ainda é muito pouco debatida e aplicada na nossa sociedade. Um outro dever progressivo é criar serviços. O desembargador Garcia chamou atenção para a necessidade de fortalecer uma rede de serviços. Então, na realidade, essa rede ainda é uma rede bastante concentrada nas capitais e mesmo a concentração dessas redes na capital ainda é uma concentração que não necessariamente é institucionalizada. vamos ver que muitas vezes a rede funciona muito mais de forma informal porque eu sou juíza, conheço a delegada, conheço a coordenadora do abrigo, do centro de referência, mas não necessariamente as instituições, a polícia civil e militar, o sistema judiciário, as secretarias de assistência social, tem dentro da sua função destacar a importância dessas instituições atuarem em rede. Então, muitas vezes esses serviços se veem enfraquecidos porque a instituição como todo não assumiu a importância de uma rede de serviços. um outro ponto importante também da convenção já seria do artigo 9 é a convenção chamando atenção para a interseccionalidade de gênero. A convenção chama atenção e eu diria que esse seria não apenas um dever progressivo, mas eu diria que deveria ser um dever exigível, um dever obrigatório da adoção de medidas que levadas basicamente a mulheres em situações de maior vulnerabilidade dentro da sociedade por questões de raça, de origem étnica, de condição de imigrante, de refugiadas ou outros motivos e também das mulheres com deficiência, das mulheres gestantes, das mulheres idosas, ou seja, determinadas condições que fazem com que essas mulheres serem de discriminação, particularmente de discriminação de raça e etnia e que, portanto, essas mulheres precisam de medidas de proteção e serviços especializados que compreendam essas diferentes formas de vulnerabilidade e de discriminação que essas mulheres enfrentam. A convenção prevê também um artigo sobre a prestação de contas, ou seja, os estados nacionais, os estados partes da OEA, eles são obrigados a elaborar relatórios, relatórios anuais entregues à Convenção Interamericana de Mulheres. Esses relatórios devem dar conta tanto do que os estados partes cumpriram da convenção, tanto dos problemas que encontram para o cumprimento da convenção e dos mecanismos que estão sendo pensados para poder superar esses obstáculos. Nesse sentido, a convenção deu origem ao surgimento de um mecanismo de seguimento da convenção, um mecanismo de monitoramento da convenção. Esse mecanismo gerou uma metodologia informações sobre legislação, planos nacionais, acesso à justiça, acesso a serviços, dados sobre recursos orçamentários previstos e alocados para políticas de eliminação da violência contra as mulheres e dados estatísticos. Esse ponto dos dados estatísticos é muito interessante porque nós tivemos oportunidade numa reunião num grupo de trabalho do qual a doutora Tereza também participa, discutimos o esforço que o Conselho Nacional de Justiça tem feito em relação à busca de dados sobre as medidas protetivas de urgência. Mas nós precisamos de mais dados, dados das áreas da segurança, da justiça, da saúde, ou seja, nós precisamos conhecer o perfil dessas mulheres em situação de violência e dos agressores dessas mulheres. Quem são esses agressores? São agentes que fazem parte da sua família? São agentes privados? São agentes públicos? Ou seja, como é que se configura esse quadro de violência contra as mulheres? Então, esse comitê foi criado em 2005, ele vai fazer 20 anos, ano que vem, e esse comitê tem elaborado, tem pedido aos Estados-membros relatórios, o Brasil tem apresentado relatórios, esses relatórios estão disponíveis no site da Organização dos Estados-americanos, o comitê recebe esses relatórios, recebe o que nós chamamos de relatórios sombra ou relatórios alternativos, que são elaborados por movimentos de mulheres, por organizações não-governamentais, e a comparação entre os dados que permitem a elaboração de uma convenção e a elaboração de uma a gente vê onde a grande maioria dos países avança, a grande maioria dos países e dos Estados-americanos, avança em legislação, mas avança pouco na prevenção, avança pouco no que diz respeito à existência de dotação orçamentária para ampliar essa rede de proteção. Certamente, o Poder Judiciário também se vê nessa restrição de dotação orçamentária para criar novas varas. E aí eu trago uma queixa muito grande das juízas e juízes das varas de violência doméstica quando se tenta levar para essas áreas a questão de crianças, de aquelação de direitos das crianças. Ou seja, fazendo com que as varas de violência doméstica estejam, aumentem a sua produtividade ou o trabalho quando, na realidade, nós precisaríamos de varas específicas voltadas para a violência contra crianças. Da mesma maneira, na medida em que cresce a população idosa, nós vamos ver também problemas de como aplicar a Convenção de Belém do Pará tendo como olhar a ausência de redes de proteção a pessoas idosas, de políticas públicas voltadas para essa parcela da população que cresce. A nossa pirâmide populacional já não é mais uma pirâmide. E um ponto importante também é que os estados e partes da organização dos estados americanos, poderão também solicitar à Corte Interamericana de Direitos Humanos a interpretação da Convenção. E aí é interessante como as Cortes, tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos têm avançado para além do texto da Convenção, que é um texto de 1994. Então, decisões, se nós formos pegar as decisões do caso Maria da Penha, as decisões do caso Márcia Barbosa para citar dois casos específicos, nós vamos ver que a análise, a sentença, essas decisões, elas vão mais além ainda do texto da lei Maria da Penha na medida em que essas interpretações da lei, da Convenção de Belém do Pará, são interpretações que vão envolver outras convenções. Então, eu retorno àquilo, a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar Violência contra as Mulheres não pode ser aplicada de forma isolada, ela tem que ser aplicada no âmbito dos Direitos Humanos e do âmbito do Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Outro ponto importante que a Convenção de Belém do Pará traz é o direito de petição, ou seja, o direito de apresentar denúncias ou queixas de violação do artigo 7º, aquele artigo que os Estados partos são obrigados a cumprir. Ou seja, por esse artigo 12 da Convenção de Belém do Pará, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou qualquer entidade não governamental juridicamente conhecida, reconhecida, ela pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições com denúncias. Geralmente, as petições são levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e não havendo, no momento em que a petição é levada e nesse processo de análise da violação de direitos humanos ou não, não havendo uma concordância entre o Estado, no caso, o Estado brasileiro de reconhecer a sua omissão, isso foi muito especial, que no âmbito da Comissão de Direitos Humanos o Estado brasileiro reconheceu a sua omissão. Em outros casos em que o Estado não reconhece a sua omissão, isso vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é basicamente um tribunal, um tribunal interamericano. E esse foi o caso de Márcia Barbosa, em que o Estado brasileiro não reconheceu a sua omissão e mais do que omissão, eu não sei se vocês se lembram que o caso Márcia Barbosa envolveu um parlamentar que, por ser um parlamentar, não teve a licença do poder legislativo do seu Estado para responder ao processo de feminicídio, de homicídio praticado contra Márcia Barbosa. Então, a própria lei estava garantindo a impunidade desse agressor, desse feminicida que nós poderíamos chamar nos dias de hoje. Então, a Corte Interamericana na sentença contra o Brasil, no caso de Márcia Barbosa, as outras convenções internacionais e instrumentos não podem ser partidos, eles têm que ser integrados. E é interessante também que esse direito de petição, no caso tanto da Maria da Penha quanto no caso de Márcia Barbosa, foram levados ao sistema interamericano por organizações de direitos humanos brasileiras, no caso o Cladem, Cladem Brasil, o SEGIL, o Centro de Justiça Global, no caso da Maria da Penha, e no caso de Márcia Barbosa, levado pelo SEGIL também, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos e pelo Gajope, que era um gabinete de assessoria às organizações populares. Então, é interessante a gente ver como esse artigo 12 da Convenção de Belém do Pará mostra o caminho para se ampliar a aplicação e a interpretação da Convenção de Belém do Pará. eu convidaria a todos e todas para lerem a Convenção, para debaterem o texto da Convenção, para fazerem grupos de discussão do texto da Convenção, pegando capítulo por capítulo, particularmente os capítulos sete e oitavo, mas também esses capítulos que tratam da jurisprudência e que tratam do direito de petição, do direito de apresentar denúncia. Como é esse processo? Não é um processo fácil, a resposta do sistema interamericano de direitos humanos muitas vezes leva anos para ser dada, mas, de qualquer maneira, gera elementos que podem ser utilizados na jurisprudência interna, na jurisprudência nacional. Então, buscar esses conhecimentos das decisões das Cortes e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é extremamente positivo para todas as pessoas que estão atuando no campo do direito, mas também para os movimentos sociais. E aí, é importante a gente ver como os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, têm utilizado a Convenção de Belém do Pará assim como a Convenção Cidó. A Lei Maria da Penha foi questionada na sua inconstitucionalidade por ser uma lei dirigida só para mulheres. E aí, o movimento de mulheres disse, não, lá na Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, tem um artigo 4, e o artigo 4 revela que não serão discriminatórias medidas necessárias para eliminar a discriminação contra as mulheres. Então, esse foi um dos argumentos que os movimentos de mulheres levaram para o Supremo Tribunal Federal, que então declarou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Em diversos outros momentos, os movimentos feministas brasileiros também têm entrado como amigos Cury junto ao Supremo Tribunal Federal contra ações, muitas vezes, de governos municipais tentando, nas suas leis orgânicas ou nas suas leis municipais, alterar o entendimento da Convenção SIDÓ e alterar o entendimento da Convenção de Belém do Pará. Então, essas pressões que os movimentos têm feito sobre o Supremo Tribunal Federal têm sido bem acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal, que tem, então, considerado inconstitucionais essas medidas restritivas de direitos que entram em contraposição à Convenção SIDÓ e à Convenção de Belém do Pará. Bom, finalmente, eu diria que a elaboração de uma lei geral é um desafio que tem se colocado para os movimentos feministas. O consórcio Lei Maria da Penha, que foi o grupo originalmente que apresentou o projeto inicial para a elaboração da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, esse consórcio está, no momento, atuando, trabalhando para redigir uma proposta de lei geral. Proposta de lei geral que não vai alterar a Lei Maria da Penha, mas uma proposta de lei geral que incorpore a violência contra as mulheres em outros âmbitos, no âmbito da sociedade e no âmbito das relações do Estado. E o que a gente poderia dizer, talvez, olhando para a convenção, onde nós avançamos? Nós avançamos na legislação, nós avançamos nos serviços, podemos dizer que antes da convenção nós já tínhamos avançado na criação de delegacias de mulheres, de conselhos estaduais, do Conselho Nacional, e aí eu acho que a nossa senadora da Eva Blay teve uma atuação muito forte, muito importante na criação do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de São Paulo em 1982. Nós avançamos na elaboração pelo Conselho Nacional de Justiça de um protocolo para a investigação e para a decisão com a perspectiva de gênero. Várias iniciativas do CNJ, resoluções do CNJ têm atuado nesse sentido, mas nós vamos encontrar uma série de desastres superados. Estampa a violência no âmbito doméstico e familiar e no âmbito na sociedade em geral ou pelas instituições do Estado, mas olhando basicamente para a violência doméstica e familiar, que talvez seja o contingente de violência mais presente na sociedade brasileira, nós vamos ver que os índices de feminicídio crescem. A gente poderia dizer que talvez as estatísticas tenham melhorado, que talvez o acesso a justiça tenha melhorado, mas eu diria que na realidade esse aumento do feminicídio significa uma falência da prevenção, uma falência do investimento em mudanças socioculturais no nosso país. Nós vamos ver que na realidade a violência contra a mulher é uma violência estrutural, ela está na raiz da nossa sociedade, se nós olharmos para o nosso passado colonial, aquela sociedade que permitia que seres humanos fossem propriedade de outros seres humanos. Então, essa história do Brasil em particular mostra o quanto as mulheres e basicamente a população negra ou mais especificamente as mulheres negras estão submetidas a discriminações e violências. E um outro ponto que talvez seja um ponto que muitas de nós dizemos a violência contra as mulheres ela não tem classe social, ela pode acontecer em qualquer classe social, mas nós sabemos também que sem autonomia econômica, sem direitos, sem acesso a direitos, sem a participação política, isso significa uma limitação muito grave da cidadania das mulheres. Então, ainda não temos a nossa cidadania completa. Tivemos e temos algumas senadoras, mas apenas temos 15 mulheres deputadas federais. A nossa representação política é realmente ridícula ridícula se nós formos comparar a população feminina no Brasil, que é uma população muito maior que a população masculina. Então, a violência e a possibilidade de aplicarmos de forma concreta a Convenção de Belém do Pará significa um esforço contínuo para responder a um conjunto de desafios. e a área da justiça talvez seja nesse momento a área que as mulheres estão buscando mais respostas. E aí, eu poderia também estar chamando a atenção com um dado que nós, dos movimentos de mulheres, esperamos que a justiça basicamente da área da violência contra as mulheres ou mais especificamente a competência líbrida. Nós precisamos que as mulheres possam sim ter acesso àquele conjunto de direitos que advém de processos na área de família, seja a guarda de crianças, a pensão alimentícia, a separação, o divórcio, ou seja, uma série de situações que permitam uma série de decisões judiciais que permitam as mulheres saírem de relações violentas. Então, eu terminaria convocando todas nós, nós, mulheres e homens, juízas e não juízes, de lançarmos o nosso olhar sobre a convenção nesses 30 anos. Qual é a avaliação? Qual é o saldo dessa convenção desses 30 anos e qual é a responsabilidade de cada um de nós de fazer com que essa convenção efetivamente seja cumprida? Então, muito obrigada, desculpe, eu acho que eu me estendi demais, mas é difícil tentar, né, numa hora, falar da riqueza dessa convenção e da importância dessa convenção para o nosso sistema jurídico. Muito obrigada. Professora Leila, a gratidão é nossa, né, sempre uma honra, uma alegria ouvir a senhora palestrando, explicando sobre as convenções sobre os direitos humanos das mulheres. Hoje a senhora fez esse percurso, né, pela convenção, ao mesmo tempo fazendo provocações, colocando lupa em questões que a gente precisa como integrante do sistema de justiça, da rede de enfrentamento, né, cuidar e olhar de maneira mais atenta para esses próximos 30 anos, né, que a gente pretende ainda implementar a convenção com ainda mais força, a convenção de Belém do Pará. Conversei com Tereza, vamos deixar para os debates ao final e já dando seguimento aqui aos nossos trabalhos, já vou apresentar a nossa outra, a segunda conferencista de hoje, também com muita alegria, Ana Tereza e a Marino. A professora Ana Tereza, ela é especialista sênior em enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas da ONU Mulheres, ela é advogada pela CUCAMP, cientista política e socióloga pela Unicamp, é ainda especialista em gestão governamental e responsabilidade fiscal. A professora Ana Tereza é mestre em direitos humanos pela UNB, possui larga experiência de trabalho no Poder Executivo Federal, foi coordenadora na Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, coordenadora geral de acesso à justiça e combate à violência contra a mulher e, posteriormente, diretora nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres na Secretaria de Política Pública para as Mulheres da Presidência da República. A professora Ana é ainda chefe de assessoria de gestão estratégica e projetos de Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal. Coordenadora do Núcleo de Identificação e Emissão dos Documentos no programa Fazendo Justiça do CNJ e, recentemente, ocupou o cargo de chefa de gabinete da ministra das Mulheres Aparecida Gonçalves. Professora Ana, também é com muita alegria e satisfação que passo a palavra, então, à senhora para a sua palestra. Obrigada. Obrigada, Rafa. Um bom dia a todas e todos. É muita alegria e uma honra participar deste momento ao lado de mulheres tão incríveis e que eu admiro muito, então, eu queria começar cumprimentando a mesa, né, nas pessoas das desembargadoras Flora, da desembargadora Márcia, cumprimentar a Tereza, a minha chará, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente mais recentemente em atuação em parceria entre eu no Mulheres e Fana Víde, mas que eu já acompanhava o trabalho há um tempo, cumprimentar a Rafaela, que alegria te ver aqui, minha amiga de faculdade, enfim, uma relação próxima e há muito tempo que a gente não se via, então, é um prazer enorme estar ao seu lado aqui também e que honra dividir esse painel com Leila Linhares, que é essa mulher maravilhosa que nos inspira, que é a quem eu tenho um carinho imenso e para mim de fato é até difícil esse desafio de falar sobre o tema da Convenção Belém do Pará depois dessa explanação maravilhosa da Leila, cada vez que eu a escuto eu aprendo mais, então eu me sinto desafiada em tentar fazer aqui um complemento se possível, dessa fala, mas eu preparei uma apresentação, eu acho que me ajuda aqui a me manter no tempo, mas fiquem à vontade para também se for necessário me interromper, eu quero saber se posso compartilhar por aqui, consigo, né, fazer por aqui, posso já? Acredito que sim, agora sim, agora sim, muito obrigada. Bom, então eu vou tentar ser breve nesse início da apresentação porque aqui está um pouco o roteiro, né, do que contém nesse material, parte dele, ou melhor, todo ele, né, de alguma forma foi já bastante explicitado e detalhado na fala da Leila, então eu vou deixar aqui esse material mais como uma, e aí talvez essa seja uma contribuição, né, como um esforço de sistematização e deixo disponível para quem estiver participando do curso, mas eu vou passar mais rapidamente durante esse início porque sei que, né, a gente não precisa aqui otimizar os nossos tempos, eu quero também ter a oportunidade de ouvir as pessoas que estão participando do curso num debate ao final, então o que já foi muito detalhado, eu vou passar mais rapidamente e aí talvez mais ao final a gente tem algumas informações adicionais que possam contribuir para o nosso debate, mas então aqui nesse início, né, recuperando um pouco do que significou a Convenção Belém do Pará, então foi o primeiro tratado vinculante que reconheceu a violência contra as mulheres como uma violação de direitos humanos e que criou um mecanismo de seguimento, né, que da Convenção Mesef, que em 2004, que tem como objetivo dar conta de analisar a implementação dessa convenção pelos Estados membros da OEA. Ela também inovou ao trazer a violência contra as mulheres para uma perspectiva de um problema que não é só privado, mas que é um problema do Estado, está na esfera pública a sua resolução, portanto, e também ela serve e continua servindo, né, mesmo depois de 30 anos, ela segue sendo uma legislação ainda inovadora, né, e que é referência para a interpretação de diversas outras legislações e decisões, e inclusive foi a que embasou a elaboração da Lei Maria da Penha. Lá no site da OEA, e aí a Leila também já mencionou, né, a gente tem uma gama muito grande de documentos e de instrumentos que estão disponíveis, dentre eles esse guia para a aplicação da convenção, né, nesse guia se define as suas principais premissas, que eu acho que é importante a gente ter que como um panorama geral, muito reforçado que são premissas da convenção, né, de que a violência contra as mulheres ela se constitui como uma violação de direitos humanos, então foi a primeira convenção que trouxe essa perspectiva expressamente, né, apesar de de sabermos que a CEDAL lá na sua recomendação número 19, como o Leila já mencionou, também fez esse reconhecimento, o texto da CEDAL não mencionava expressamente como uma violação de direitos humanos, então isso foi uma inovação, né, e como uma ofensa que a violência contra as mulheres ela é uma ofensa à dignidade humana e é uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, Leila também já discorreu bastante sobre isso, mas é importante entender como uma premissa o fato de que a violência ela se dá em decorrência dessa relação desigual de poder porque é nas ações que interferem nessa relação de desigual de poder que a gente vai ter a oportunidade de enfrentar a violência, então entender como uma premissa nos leva a ter consciência da importância de todos os trabalhos e financiamentos e esforços no sentido de reforçar a prevenção no espaço sociocultural, nas ações socioculturais e educacionais que a gente tem tido às vezes muitas lacunas por parte do Estado. Outra premissa é de que a violência ela transcende todos os setores sociais, ou seja, ela se ocorre em todas as classes sociais, em todas as idades, em todas as etnias, enfim, ela é um fenômeno muito complexo e que precisa, portanto, ser enfrentado de maneira multifacetada igualmente para que seja eficiente esse trabalho de enfrentamento. E por último, de que a eliminação da violência contra as mulheres ela é uma condição para o desenvolvimento igualitário de uma sociedade. e aqui a gente tem como compreensão, a partir dessa premissa, de que a importância de se enfrentar a violência contra as mulheres rumo a uma sociedade mais justa, porque a violência ela acaba tirando a oportunidade das mulheres exercerem a sua cidadania, né? Então, aqui a gente tem alguns desdobramentos dessa premissa. O primeiro deles é reconhecer o dever do Estado em garantir a prevenção, a investigação e a sanção e reparação dos casos de violência, reconhecer que a justiça ela deve ser aplicada a partir de uma perspectiva de gênero, ou seja, rompendo com as formas tradicionais de se aplicar à justiça, né? Numa tentativa de remover as dificuldades respostas ao se compreender a gravidade da violência contra as mulheres, né? Inclusive, a gente tem casos de revitimização, a gente tem casos de descrédito dos depoimentos das mulheres, então, é nesse campo que a gente tem que atuar no que se refere a essa mudança de perspectiva no judiciário, a necessidade das autoridades judiciais também terem uma plena diligência desse processo e de sua eficiência e o direito das mulheres sendo reconhecidos como historicamente desiguais perante a essa vulnerabilidade, né? Frente às relações desiguais de poder. Também são desdobramentos dessas premissas, né? De que a violência baseada em gênero ela tem, deve ser encarada como uma grave violação de direitos humanos, o que significa que o Estado precisa fazer sempre uma autocrítica, né? Das seus padrões socioculturais que estão sendo propagados, então, a gente ainda tem uma sociedade muito machista, sexista e que dá embasamento para os casos de violência, né? a necessidade de se trabalhar a partir de uma perspectiva interseccional, ou seja, entender que as diversas vulnerabilidades, elas se interrelacionam. Então, junto com a subordinação baseada no gênero, a gente tem também mulheres que sofrem adicionalmente uma vulnerabilidade, com uma vulnerabilidade maior pelo fato de estar também contida em grupos sociais que são outros, que sofrem outros níveis de discriminação, né? Como raça, etnia, classe social, então, essas questões, elas devem ser trabalhadas de maneira conjunta, né? E a necessidade de trabalhar a violência de maneira transversal, então, que todos os setores do Estado trabalhem de maneira conjunta, mas com a perspectiva de gênero, né? Desde a justiça, segurança, mas também saúde, educação, assistência social, tanto no setor público como também no setor privado, né? E aí, por último, ainda naquela quarta premissa, lembrar que a violência contra as mulheres, ela impede as mulheres de participarem ativamente do desenvolvimento da sociedade, restringindo a sua capacidade de atuar, traz um impacto negativo também em relação aos recursos, né? E aos recursos financeiros e o equilíbrio político da nação, porque impede o exercício ativo das mulheres, e a gente precisa, então, entender que as questões relativas à condição de gênero devem constituir-se uma prioridade na agenda nacional e deixar de ser destinada como um lugar secundário na agenda pública. Aí, aqui, tem um pouco, né, sobre a estrutura da convenção, aqui eu vou passar rapidamente, porque Leila já nos presenteou, né, com uma análise perfeita de cada uma delas, mas fica aqui o registro apenas para sistematização depois no próprio material, né, mas, então, já foi dito, né, que dos primeiros artigos a convenção traz uma lista dos principais direitos das mulheres, depois passa para os deveres do Estado, e, por último, aborda o, o, todo o processo de monitoramento e avaliação, né, a partir dos mecanismos de monitoramento e também da possibilidade de peticionamento e de, de reclamar os direitos também nas cortes internacionais, quando não cumprida, né, o que está previsto na convenção. E aí, eu trouxe também aqui esses casos emblemáticos que foram levados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas no sentido de mostrar que, mesmo após todos esses anos, após esses 30 anos e mesmo com muitos avanços, a gente seguiu tendo muita dificuldade em se ter uma implementação plena dos princípios compostos e presentes na convenção, né. Então, o caso mais conhecido, o caso da Maria da Penha, foi só a partir da condenação do Estado brasileiro, no caso da Maria da Penha, que a gente teve a edição da lei para proteger casos de violência doméstica, trazendo para o ordenamento jurídico nacional a responsabilidade do Estado e não só na vida privada, né, dos casos de violência doméstica, lembrando que ainda, até hoje, o Estado brasileiro ainda não cumpriu com todas as recomendações pós sentença, né, do caso da Maria da Penha, então, ainda há dívidas a serem sanadas, no caso da Maria da Penha, depois de todos esses anos, inclusive da condenação, então, é um esforço muito grande e uma dificuldade também maior, inclusive, do Estado em responder. O caso da Márcia Barbosa de Souza, que ainda está no trâmite, mas que trata de uma situação de feminicídio, a Neila também já falou um pouquinho a respeito disso, né, mas que segue sendo um desafio também entender as mortes de mulheres com a perspectiva de gênero, a partir dos avanços que se teve, inclusive na legislação nacional, né, com a lei do feminicídio, mas entender que essas mortes, elas têm um caráter diferente e porque estão enraizadas ainda, né, nessa desigualdade de poder, então, o Estado brasileiro ainda precisa responder a estes casos. E, por último, eu trouxe aqui o caso Favela Nova Brasília, que é um caso que foi denunciado, temos também, né, sentença e decisão condenando o Estado brasileiro pela prática de, por policiais, em uma das operações policiais nesta favela, né, no Rio de Janeiro, em que os policiais foram responsáveis pela execução de 26 pessoas e pela prática de violência sexual contra três mulheres nesse mesmo, nessa mesma ocasião, né, então, aqui, chamando a atenção para esse outro componente, que também está presente na convenção, mas que foi pouco, que teve um avanço muito pequeno, que são dos outros tipos de violência em termos de proteção, tanto na legislação como nas ações e políticas públicas, né, e aqui a gente está tratando da violência policial, ou seja, de uma violência institucional e também da violência sexual, né, aqui conjugados, mas que são dois temas que a gente ainda precisa avançar bastante em termos de prevenção e resposta qualificada do Estado frente aos casos consumados, né, e aí para para a gente conseguir ter um pouco o panorama, né, da necessidade de se ter uma correta implementação dessa convenção, eu trago aqui alguns dados sobre violência contra as mulheres, apenas alguns, né, lembrando que ainda é um desafio inclusive os nossos registros qualificados, registros e dados públicos, né, existem alguns esforços no sentido de qualificar os dados, mas a gente ainda tem essa dificuldade, mas existem diversas pesquisas que mostram, né, qual é a realidade hoje vivenciada no Brasil em relação à violência contra as mulheres, então, eu trago aqui, né, essa pesquisa, eu acredito que a maioria já conheça, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi publicada o ano passado, trazendo dados de 2022, que dá conta de que no ano de 2022, 28,9% das mulheres relataram terem sido vítimas de algum tipo de violência ou agressão, isso significa cerca de 18,6 milhões de mulheres de acima de 16 anos sofrendo algum tipo de agressão, outro dado agora sobre a violência sexual compilado pelo IPEA, né, nos mostra que cerca de 822, que há cerca de 822 mil casos de estupro por ano, o que significa dois por minuto, sendo que apenas 8,5% desses casos são registrados na polícia e desses só 4,2% e outros 4,2% nos sistemas de saúde. Aqui, esse dado, ele demonstra o quanto a gente não conseguiu avançar nas ações de prevenção e de resposta relacionadas à violência sexual, né, então é isso, 8,5% apenas dos casos são registrados, ou seja, não há hoje uma confiança no processo, né, de investigação e de punição e por isso as mulheres não buscam o poder público em casos de violência consumada e também não se tem uma atuação em termos de prevenção qualificada destinada para esse tema. Também já mencionado, né, a situação em relação aos feminicídios, então em 2022 a gente teve uma mulher sendo vítima de feminicídio a cada seis horas o que dá um total de 1.410 mulheres assassinadas em razão do gênero e esse número depois vai aparecer num outro slide ele tem aumentado e essa é a principal preocupação, né, de como se deve olhar para o que está sendo feito em relação à prevenção e resposta para que em contraposição aos casos, né, então as ações hoje elas não estão dando conta da realidade e é preciso rever os caminhos e os cursos da implementação dessas políticas. Outro dado aqui a respeito da misoginia e os crimes de ódio na internet, né, tem essa pesquisa publicada pela SaferNet que registra que houve um aumento de 251% de registros de crimes de ódio relacionados à misoginia na internet no ano de 2022 em relação ao ano de 2021. Aí aqui também reforçando esse argumento de que a gente ainda tem uma lacuna muito grande e uma dívida em relação às ações de prevenção, né, voltadas à mudança sociocultural que vão intervir nesses padrões de estereótipos de poder porque esse aumento de crimes de ódio está diretamente relacionado com as normas sociais presentes hoje ainda, né, na nossa sociedade. Aqui um outro dado sobre violência política, então foi publicado essa pesquisa, o Censo das Prefeitas realizada pelo Instituto Alziras que deu conta de que 58% das prefeitas sofreram assédio ou violência política pelo simples fato de serem mulheres, né, e aí elas relatam em entrevistas que 26% delas se referiram a assédio ou violência simbólica e 34% o desmerecimento em relação ao seu trabalho, às suas falas, né. Por que que eu trouxe esse dado? Porque esse é um outro campo em que recentemente a gente tem tido algum esforço, né, de incorporar a perspectiva da violência política nas ações, mas a violência política também ainda é muito recente esse trabalho de enfrentamento e um olhar qualificado para esse tipo de violência, né. Temos uma lei publicada recentemente, vou falar um pouquinho disso adiante, mas a violência política ela aparece mais fortemente justamente dando embasamento para aquela outra premissa da convenção de que a violência ela afeta a capacidade das mulheres em terem uma atuação ativa, né, e de cidadania. Então, a violência política ela deve ser considerada como uma das formas de violência presente e contemplada pela convenção e que, portanto, é dever do Estado igualmente dar uma resposta qualificada também para esse tipo de violência. E aí aqui outro dado de uma outra pesquisa também falando sobre um tipo de violência política, né, que é sofrida pelas mulheres advogadas que 80,6% delas relataram que já sentiram ameaça, já foram ameaçadas pelo exercício da sua profissão, né, e em razão do gênero. O que também é um tipo de, que pode ser considerada como um tipo de violência política, né. Aí aqui um pouco mais do detalhe daquela pesquisa visível e invisível que é uma pesquisa de vitimização, né, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança que aqui então mostra a comparação do dado com os anos anteriores, né. Então, aquele número que eu falei lá no início de 28,9% significou um crescimento de 4,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, né. E aqui a gente tem feito muito um exercício de reflexão para entender os motivos desse acréscimo, né. E muito nos leva, e essas reflexões nos levam sempre para o caminho dessa lacuna ainda existente nos trabalhos voltados à prevenção no campo da educação da cultura, né, que tentam intervir diretamente na estrutura do que está por trás e sustentando a violência que são é a permanência dessas normas sociais patriarcais, né. Aí também a pesquisa traz esse aumento das agressões mais graves, né. Então, a maioria das mulheres 45% nesses casos não fez nada ou buscou somente a família e os amigos 33%. Esse dado é um dado importante para a gente entender um pouco melhor como é que tem sido a prestação do serviço público em relação à violência sofrida, né. Porque apesar de se ter um aumento do número de casos e até inclusive já foi mencionado hoje também na mesa de abertura, né, que a demanda cresceu e que hoje nos juizados nas delegacias, né, existem um número crescente de processos envolvendo violência contra as mulheres o que a gente vê na pesquisa de vitimização é que a maioria não buscou ajuda no serviço público, né. Então, o que significa que a gente nos leva a crer que a violência na verdade ela aumentou de fato nesse período não só as mulheres estão confiando mais e buscando ajuda mas nos leva a crer que de fato ela aumentou porque a maioria das mulheres relatou nessa pesquisa que não buscou ajuda ou buscou ajuda Ana, você nos ouve estamos sem o seu seu áudio e a sua imagem está aparecendo para nós congelada de gentileza dos nossos participantes é a dela, né parece que a professora Ana está com algum problema de conexão pedir um pouquinho de paciência para os nossos alunos e alunas acredito que em breve já retomamos aqui a fala da professora e aí Tchau. 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 Daí eu queria só aproveitar e fazer algumas intervenções, deixa eu ver só o que a Ana escreveu. Ela vai tentar pelo celular, tá? Enquanto isso, eu queria só fazer algumas observações, professora Leila e não poderia deixar de fazer. Leila mencionou sobre um grupo de trabalho que estamos fazendo parte, né? A Fonavide, Consórcio Maria da Penha, ONU Mulheres, CNJ, enfim, é um grupo grande que a gente está pensando procedimentos para medidas protetivas de urgência. E Leila, na última reunião nossa, ela trouxe uma reflexão que eu acho que é uma reflexão super importante, né? Acho que Leila sempre consegue trazer para um contexto real e atual aquilo que é a proposta, tanto da Convenção quanto da Lei Maria da Penha, né? Sobre a questão do sigilo e a quem interessa o sigilo em ações em que a gente discute a questão da violência, né? E faço isso porque você mencionou na sua fala e também porque acho que isso é bastante importante fazer a reflexão, porque a questão dos dados é um problema, né? A gente não consegue fazer pesquisas e um dos obstáculos em que nós aferimos isso e acadêmicas também. Na última pesquisa CNJ com relação a medidas protetivas, o sigilo ele impede, enfim. E ontem eu estava dando aula para promotoras legais populares em Mauá e eu fiz a reflexão, Leila, que você propôs para todas as mulheres, né? E quando eu fiz essa proposta de reflexão e perguntei para quem interessa o sigilo, a resposta foi unânime de que o sigilo interessa ao autor de violência, né? Porque quando as mulheres procuram a ajuda do Estado, elas já estão se expondo. Então, o fato de você não permitir que esse processo seja do conhecimento da rede de enfrentamento à violência, porque o sigilo ali é um obstáculo a que isso aconteça também, acaba interferindo e dificultando a proteção. E a gente cita as patrulhas Marias da Penha, não sei se é a patrulha que tem essa dificuldade, talvez tenha também, posso até nos contar depois. Na rede de Santo André tem aqui as minhas queridas parceiras, a Malu, a Claudinha, a Dona Ivone, o Eurico, que faz parte do grupo de ressocialização de homens autores de violência, a Fer, que foi defensora pública lá em Santo André. A gente enfrenta esse problema e eu achei interessante trazer, porque quando a gente fala em convenção, em tornar o público um problema que até então era tido como privado, a gente faz a reflexão sobre o sigilo, a gente traz essa questão do privatizar um problema, né? A gente, a partir, como o Leila disse na nossa reunião brilhantemente, com a convenção e com a lei Maria da Penha, a gente publicizou uma questão que era, a princípio, uma questão que era sempre tratada no âmbito privado, mas a gente ainda recorre a mecanismos que são mecanismos obstrutores de uma proteção integral de defesa dos direitos das mulheres, a partir do momento em que a gente limita o acesso a determinadas informações, prejudicando até que haja uma melhor elucidação, um melhor enfrentamento. Então, só quis fazer aqui, enquanto aguardávamos a Ana, e agradecer a Leila, mais uma vez, pelas inúmeras contribuições que continua fazendo nesse sentido. E ver se a professora Eva Blay quer nos... Ah, tá. Enfim, depois nos acompanhar aqui, que eu queria que ela contasse um pouco sobre a experiência dela também nessa atuação. e, Ana, já conseguiu retornar? Podemos? Podemos. Pessoal, desculpa, até levei um susto aqui, deu um estouro aqui na Casa da ONU, acabou a energia, mas agora voltou. Estamos, estamos vendo sim. Ok. Bom, estava falando um pouquinho dos dados, né? do crescimento, portanto, que a gente tem que entender, assim, a gente tem considerado como um crescimento real, e é a partir daí que a gente precisa repensar as nossas atuações, né? Seguindo, então... Bom, acho que esses dados vocês também já conhecem. Eu queria falar um pouquinho do que a gente avançou, então, pós Convenção Belém do Pará, no que se refere à legislação, né? Além da legislação, além da lei Maria da Penha, a gente já sabe, ela foi fortemente inspirada na convenção, traz para dentro da legislação nacional muito do que está previsto lá na convenção em relação à violência doméstica, a gente teve outras legislações também aprovadas que dão conta de responder à necessidade prevista da convenção de incorporar outros tipos de violência, mas como o Leila também já mencionou, a gente precisa ainda avançar no sentido de ter uma coordenação, né? Dessa legislação em âmbito nacional. Mas a gente teve a aprovação da lei Carolina Dickmann, que é uma lei que definiu o crime cibernético no Brasil, que estão dando conta dessa especificidade, né? A lei do minuto seguinte, que garante no SUS o amparo médico, psicológico, social, exames preventivos e fornecimento de informações sobre direitos legais às vítimas de violência sexual. A lei do feminicídio, né? Também a gente já falou bastante sobre ela, mas que qualifica o crime de homicídio com base no crime praticado pelo menosprezo ou discriminação contra as mulheres. A lei Joana Maranhão, que alterou os prazos quanto à prescrição contra abusos sexuais cometidos contra criança e adolescente. A lei 13.718, que é a lei que tipificou os crimes de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro. A lei 13.642, a lei Lola, né? Que atribuiu à Polícia Federal a atribuição para investigar os crimes praticados nas redes, né? Nas redes sociais, na internet, que difundem os conteúdos misógenos. Lei 13.811, que eliminou exceções legais que eram permissivas ao casamento infantil. Lei 13.931, da notificação compulsória nos casos de indícios ou confirmação de violência contra as mulheres pelos serviços de saúde, tanto público quanto privado. Lei 14.132, a lei do Stocking, né? Que tipificou o crime de perseguição. Lei 14.181, a lei do sinal vermelho, que definiu um programa, né? De cooperação, o sinal vermelho, voltado para a prevenção da violência doméstica. A lei 14.192, para prevenir e reprimir os crimes de violência política contra as mulheres. Essa lei que eu mencionei, né? Ela é de 2021. A gente teve depois uma outra lei aprovada ampliando o escopo desse crime, né? Para também pessoas, não só para mulheres, né? Para pessoas em geral, mas essa lei, ela traz essa perspectiva de gênero para a questão da violência política especificamente. A lei Mariana Ferre, que protege a dignidade, a honra e a privacidade das mulheres em violência e altera o Código de Processo Penal. A lei 14.316, que destina 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para as políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres. Essa é uma iniciativa importante, né? Pensando na necessidade de se ter recursos suficientes para lidar com o enfrentamento desse tipo de crime. Lei 14.321, que tipificou o crime de violência institucional. É aqui também, né? É um início de um avanço na tentativa de se ter uma responsabilização do Estado pela ação ou omissão direta praticada contra as mulheres. A lei 14.542, que garante prioridade às mulheres vítimas de violência no Sistema Nacional de Emprego. É aqui também uma tentativa de integrar, né? Os setores, os diversos setores no enfrentamento à violência. Então, garantia da autonomia financeira. A gente sabe que é fundamental para um caminho de superação da violência. Lei 14.541, que definiu como obrigatório o funcionamento ininterrupto das delegacias de atendimento às mulheres, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana. Lei 14.540, que instituiu o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e os demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública, direta, indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Mas a gente sabe que, apesar desses avanços, ainda há muito o que se aprimorar em termos da legislação, né? Para além, claro, da própria aplicação do que já foi aprovado, das leis que já estão em vigor, a gente sabe que é uma luta ainda do movimento de mulheres e que tem aparecido nos relatórios de recomendações, tanto dos mecanismos de monitoramento da Convenção Belém do Pará, como também no sistema de acompanhamento e monitoramento da SEDAL, né? De que há necessidade de se pensar uma legislação que contemple todos os tipos de violência contra as mulheres para além da violência intrafamiliar, né? O que a gente tem hoje são esses apanhados de legislações esparsas, mas que tem pouca sistematização entre elas, né? A gente não tem uma atuação orgânica com um olhar especializado para a violência como um todo. E por isso, há um esforço muito grande de tentar elaborar uma lei geral da violência que consiga olhar para todos esses aspectos de maneira orgânica para que a resposta seja também melhor qualificada, né? Além disso, a gente ainda tem lacunas que garantam a penalização da violência sexual no âmbito do matrimônio, apesar disso ser possível a partir da legislação. A gente não tem nada tão expresso que garanta para além da interpretação do julgador, né? Garantir a reparação das vítimas de violência. Então, esse seria um componente de inovação que poderia estar prevista na lei geral de violência, trazer artigos específicos para garantir essa reparação. A gente tem também algumas iniciativas, como aquela da prioridade no CINE, algumas iniciativas de programas, mas pouco institucionalizado e garantido na legislação. E também o tema do tráfico de mulheres, que tem avançado muito pouco na legislação, né? Então, há necessidade de se ter uma qualificação, inclusive, para diferenciar os tipos em relação a outros crimes, como, por exemplo, a prostituição forçada. Além disso, o que a gente vê nos relatórios de avaliação, né, do status que é informado pelo Estado brasileiro anualmente de implementação das convenções, é uma necessidade e recomendações de que o judiciário também incorpore as jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, como o Leila mencionou, apesar de ter processos, às vezes, muito longos, a gente tem notado uma qualificação e um avanço, né? Nas próprias sentenças e essa jurisprudência se tornando cada vez mais uma referência para os julgamentos. Então, há uma recomendação de que isso seja também incorporado nas decisões nacionais, né? Aí a lei geral já mencionei. E aí, essa lei geral também tem uma... Poderia ser, né, um caminho para que a gente consiga, de fato, garantir que a legislação aborde as questões que vão para além das questões penais, né? Também trazendo as responsabilidades no campo cível, administrativo, trabalhista e processual. Então, hoje a gente tem muita dificuldade de ter uma atuação integrada nesses campos, né? Inclusive, a própria competência híbrida ainda é uma questão dos juizados para ser enfrentada pelos juizados. Mas aqui a proposta é que se avance ainda mais, né? Que se consiga trabalhar em todas essas frentes em uma única lei e aí sim se teria uma visão completa, multidimensional e integral da violência. Além dos avanços na legislação, a gente também verifica diversos avanços na implementação de políticas públicas. Aqui eu chamo a atenção principalmente para a criação dos serviços especializados, né? Estão aqui... Esses números que estão aqui, eles são de hoje, né? É o que se tem presente hoje. É claro, esses números, eles mudam muito, né? A gente tem ainda essa realidade de serviços sendo criados e outros sendo fechados, mas os dados que constam hoje na rede do Ligue 180, que é o serviço de atendimento às mulheres, serviço telefônico, que tem uma rede referenciada para encaminhamento das mulheres, dá conta de que existem hoje, em âmbito nacional, 121 as casas-abrigo, aí aqui um parênteses importante, apesar de ter esses serviços para serem referenciados, a gente sabe da dificuldade e na implementação, né? Na rotina, no cotidiano do enfrentamento à violência, de se encaminhar as mulheres para as casas-abrigos como elas foram concebidas. Então, há hoje uma discussão muito grande a respeito da revisão da política de abrigamento para pensar alternativas que sejam mais adequadas à realidade das mulheres. A gente tem 14 casas da mulher brasileira, que é uma iniciativa que tem como premissa integrar todos os serviços das diversas competências em um único espaço físico, mas não só, né? A ideia é que se tenha uma atuação única frente ao caso da violência praticada, que a mulher sinta que ela recebeu todos os cuidados que ela precisa em todos os âmbitos, tanto de segurança, segurança, justiça, saúde, assistência social e um único serviço. Porém, aí aqui mais um parênteses, a Casa da Mulher Brasileira é um grande desafio, porque ela, para que ela consiga, de fato, entregar, né, essa promessa, há um esforço gigantesco de coordenação entre essas instituições, um esforço administrativo de criação de registros únicos, os protocolos unificados entre as diversas instituições, a gente sabe que cada uma, né, tem já os seus padrões e aí há uma dificuldade de integração real, e as questões de recursos para a sua manutenção, para a sua destinação de funcionários, capacitação, formação, enfim. Há uma necessidade grande de aprimoramento ainda dessa política, ela foi iniciada em 2013, ela teve algumas interrupções, está sendo retomada agora, mas que não foi, não teve um caminho, um percurso contínuo, né, que pudesse garantir essa qualificação ao longo do tempo. Então, é ainda uma grande promessa, mas que ainda precisa ser bastante e rigorosamente acompanhada, avaliada, principalmente pelas próprias mulheres beneficiárias desse serviço, como também das movimentos de mulheres especialistas no assunto, para que, de fato, a gente entenda como um serviço integral e humanizado de atendimento às mulheres. Existem 306 centros de referência especializados de atendimento às mulheres, que são responsáveis, né, por prestar o atendimento psicossocial a essas mulheres. 709 delegacias de atendimento às mulheres. Esse é um número que diverge um pouco do que o Ministério da Justiça publicou recentemente, então eu estou entendendo, e aí em consulta aqui com a própria coordenação do link 180, de que esse número contém também os núcleos em delegacias comuns, né, porque o dado do Ministério da Justiça traz 514, se não me engano, delegacias especializadas, então o restante são núcleos em delegacias comuns. 169 juizados de violência doméstica, 56 núcleos em defensorias públicas, 53 patrulhas Maria da Penha, né, que são de responsabilidade tanto da Polícia Militar como também da Guarda Municipal, e aí aqui está somado esse número, 107 promotorias especializadas, e 1.049 serviços de saúde que atendem vítimas de violência sexual. Esse é um panorama que, por um lado, demonstra um avanço, né, em termos de implementação da política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, no entanto, a gente sabe que há muito o que se avaliar em relação a essa rede de atendimento, né, mas para além dela, a gente percebe como prestação de contas do Estado, né, inclusive nesses relatórios que são encaminhados para as comissões, outros programas e ações que buscam de alguma forma integrar os diversos setores responsáveis por esse enfrentamento, né, aqui como exemplo, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios é uma iniciativa que tenta trazer responsabilidade em níveis federal, estadual e municipal para os diversos parceiros das diferentes áreas, né, justiça, segurança, saúde, assistência social, dentre outros, com aporte de recurso e ações voltadas especificamente para a prevenção das violências, né, e aqui há uma tentativa de mudar o paradigma da prevenção, né, trabalhando com prevenção primária, secundária e terciária, ou seja, todas as ações, né, na prevenção primária que incidem sobre as normas sociais, nas ações na educação, cultura, valores, né, na prevenção secundária, uma atuação voltada especificamente para os públicos mais vulneráveis, com uma resposta imediata, né, tentando ainda evitar que a violência ocorra, e a prevenção terciária, a violência ocorrendo, são ações para mitigar, né, os impactos e para evitar que ela volte a acontecer. Então, essa é a perspectiva desse programa que tenta conseguir, né, adesão das diversas áreas do governo e também do setor privado e da sociedade. Tem o Pronace, que é um programa específico da segurança pública que tem um eixo de enfrentamento da violência contra as mulheres, no qual está contido ações de formação dos profissionais, ações de equipagem dos serviços, ações de qualificação com estabelecimento de normas, diretrizes, protocolos. O próprio programa Mulher Viver Sem Violência, que é uma, é um guarda-chuva, né, das ações de enfrentamento à violência que tem, além do pacto, também a própria construção das casas da mulher brasileira, está sendo discutida agora a criação de uma casa da mulher indígena, que seria adequação dos atendimentos integrais, né, integrados de atendimento à violência para o público específico das mulheres indígenas, unidades móveis para atendimento das regiões mais de difícil acesso, o Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, que tenta qualificar os dados sobre a violência contra as mulheres em vários âmbitos, não só sobre a violência, né, ele é mais amplo, mas a violência como um dos seus eixos. E, por último, aqui mencionar também os avanços no próprio sistema de justiça, né, Então, a gente teve as resoluções do CNJ, também já mencionadas aqui, tanto a que trata da paridade, como também o protocolo que abrange os julgamentos sensíveis ao gênero para magistrados, né, Então, são iniciativas que também foram colocadas como avanços nas políticas. No entanto, a gente tem ainda diversos desafios a serem enfrentados, mesmo com toda a legislação que já foi aprimorada e com as políticas que estão sendo desenvolvidas, né, o que a gente percebe é que continua baixa a procura por serviços por parte da vítima, e isso por uma diversa, uma gama imensa de fatores, né, desde medo e estigma de julgamento, a própria qualidade ruim dos serviços que quando são prestados de maneira inadequada, né, perdem a credibilidade e as mulheres deixam de buscar essa alternativa, conhecimento limitado pelos direitos, então, ainda necessidade de uma conscientização maior da própria população, dificuldade de mobilidade, tomada de decisão restrita dentro do ambiente familiar, medo de retaliação, dependência financeira, intimidação, medo de perder a guarda dos filhos, né, são alguns fatores que aparecem muito nos relatos e nas, na própria atuação junto às mulheres, né, que a gente consegue acessar essas informações principalmente por esse acompanhamento então direto via movimento de mulheres, via atuação que busca, né, o empoderamento desses grupos e dessas lideranças, né, por ali que a gente percebe esses dados, assim. Além disso, a gente ainda tem uma cobertura insuficiente dessa rede de atendimento, então, que são, apesar daqueles, eles são ainda baixos, né, para dar conta da realidade nacional e além de ter poucos serviços, a maioria estão concentrados nos grandes centros urbanos, né, então a gente ainda tem uma dificuldade de acessar áreas rurais e mais afastadas, então isso traz uma dificuldade de acesso real aos serviços, seja pela distância, pela falta de recurso, né, uma dificuldade dessa rede trabalhar de fato de maneira integrada e multissetorial, então a tendência é que os serviços sigam trabalhando dentro da sua própria caixinha, ou seja, segurança, pensar isoladamente a segurança, assistência social, saúde, justiça, em cada um olhando para dentro e com dificuldade de uma integração real e institucional, né, que não dependa de fatores privados para o sucesso, né, então aqui eu destaco a ausência desses protocolos integrados, a ausência, né, que tem dificuldade, dificultado esse trabalho em rede, ainda estamos carentes de políticas que de fato incorporem a interseccionalidade na sua atuação, então, mulheres migrantes, mulheres detidas, trabalhadoras domésticas, indígenas, negras, rurais, acabam enfrentando uma dificuldade maior de acessar os serviços, uma inconsistência no sistema de informação, a gente tem problemas, né, em relação a esses registros, a gente tem uma capacidade muito desigual, e aí aqui chamando a atenção também para o sistema de justiça, né, em relação aos grandes centros e de comarcas do interior e também nessas regiões mais afastadas da capacidade de entrega dessa investigação, julgamento e punição qualificado nos casos de violência praticada, temos esses esforços muito fragmentados, então, ou seja, uma ausência de coordenação e aí aqui já combinando com o próximo item, né, a escassez crônica de financiamento e de infraestrutura para essas estruturas levam a esse trabalho de fragmentada, né, e sem coordenação, então a gente tem, por exemplo, o caso da descontinuidade dos organismos de política para as mulheres, tanto em nível nacional, estadual e municipal, que seria o responsável por promover essa coordenação entre os serviços, dando diretrizes para o atendimento, mas que com a escassez de recursos fica prejudicado esse resultado e acaba que a gente tem uma atuação muito fragmentada e descoordenada, né, a própria falta de confiança nas respostas da polícia, né, como a gente viu lá nas pesquisas que nos levam à conclusão que estamos diante de uma subnotificação e aqui também ressaltado a ausência da implementação do caráter híbrido da lei Maria da Penha nos juizados que tem sido fortemente apontado pelas usuárias como uma dificuldade, né, de ter que entrar com vários processos para resolver situações decorrentes da violência, né, então aí para que a gente tenha, então, finalizando aqui, encaminhando para o fim para conseguir entrar no debate, ouvir também a contribuição das demais colegas aqui, só trazendo, então, a partir desse panorama, o que a gente poderia vislumbrar como recomendações ainda para conseguir avançar neste, nesse nosso desafio, né, então, uma primeira recomendação seria ampliar a vontade política e aqui a gente está falando de responsabilização do Estado mesmo, né, nessa, no enfrentamento da violência, qualificar as proteções legais, a exemplo do que a gente estava falando sobre uma possível lei geral de violência que seja orgânica, ampliar a destinação de recursos tanto físicos quanto financeiros e humanos voltados para esse atendimento qualificado e para esse trabalho de coordenação e aprimoramento, né, e aí sim melhorar a implementação desses compromissos internacionais, ampliar e padronizar os dados de registros públicos para qualificar as estatísticas, a gente ainda depende de pesquisas pessoas que tentam, né, alinhar alguns conceitos e metodologias porque os dados públicos eles ainda não convergem, né, então a gente precisa ter, há um esforço grande já nesse sentido, mas ainda carente de resultados. Eliminar a negligência e naturalização que aceita a violência, né, de maneira generalizada, a impunidade, ampliar o acesso à justiça formal e aí aqui falando daquela dificuldade nos, principalmente nos, fora dos centros urbanos e de públicos específicos, né, de mulheres, qualificar a prestação de serviço, aí aqui é muito pensar a partir do que está sendo promovido, né, de qualificação dos servidores que compõem essa rede e diminuir a rotatividade de pessoal. A gente tem visto isso acontecer com muita frequência também, né, a gente tem um esforço de qualificação, mas a rotatividade é tão grande que esse esforço não consegue ser tão permanente quanto essa rotatividade e a gente vai perdendo essa, a possibilidade de se ter uma qualificação continuada, né. E aí, então, a gente precisa incrementar as ações voltadas para a qualificação dessa rede de atendimento e aqui envolvendo todos os setores, né, tanto as instituições governamentais e aqui contemplada a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, mas também o setor privado, os organismos internacionais, as organizações da sociedade civil, a gente precisa de mecanismos para uma atuação conjunta, cada um na sua competência, mas andando de mão dada para conseguir mudar essa realidade, né, e para isso sempre fundamental ampliar a participação social e controle desde a etapa de planejamento, passando pela implementação até a avaliação dessas políticas públicas, que é o que, de fato, vai garantir o sucesso dessas políticas, né, a gente tem aí o próprio exemplo da incidência do movimento de mulheres em todas as instâncias internacionais, inclusive para a aprovação da Convenção Blendo Pará, que é o nosso tema aqui, esse é só um exemplo, mas a gente tem diversos que comprovam que a participação social garante a eficácia e a eficiência das políticas que vão ser pensadas, né, Então, o que queremos é a criação de um outro modelo cultural, político, e aqui especificamente no âmbito do Poder Judiciário, para que a gente consiga, então, estar em consonância com o espírito da Convenção Belém do Pará, que segue sendo uma referência ainda muito presente e forte para a nossa atuação no enfrentamento da violência contra as mulheres. Era um pouco isso que eu queria trazer, fico à disposição, queria agradecer a oportunidade. Ana, muito obrigada, né, a gratidão imensa é nossa, né, por favor, de palmas, a Tíbia. É uma alegria, é um prazer ouvi-la, né, você numa fala tão complementada, professora Leila, né, trazendo aspectos relacionados à atuação dos serviços da rede, de como também nós, servidores, servidoras magistradas e magistradas do Poder Judiciário, precisamos estar atentos a essa necessidade de articulação, né, para a gente atuar tanto no eixo da prevenção, mas também no eixo reparação, né, então, assim, foi muito importante você trazendo esses dados estatísticos também para dar concretude a essa realidade, né, que vem a partir também do seu engajamento e da sua experiência profissional. Eu queria passar, antes de mais nada, a palavra à professora Eva, que está compondo a mesa aqui conosco, e também fazer um convite à nossa coordenadora aqui, integrante da Coordenação de Violência Doméstica, Gina, para compor a nossa mesa. Por favor, Gina, dê-nos essa honra. Eu quero agradecer a honra que vocês estão me dando, eu não imaginava, eu vim aqui para aprender, realmente, cada vez que eu ouço vocês, especialmente a Leila, a Leila Linhares, que eu acho que é, assim, um trunfo que nós temos, e depois tem a presença do desembargador que é um grande, eu considero um grande amigo, espero que ele também considere o desembargador Torres, e realmente eu fiquei muito contente do fim dessa última fala, como ela está, ela retoma a utopia, porque depois de ela ter dado esse quadro tão disperso, tão difícil, tão complicado, ela ainda termina dizendo, não, mas a gente pode melhorar, e pode como, né? Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, já que a Tereza está me convidando para falar, e eu agradeço muito, viu, a sua gentileza, e a mesa toda que eu não, nem conhecia pessoalmente, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a minha história começa com o primeiro o Conselho da Condição Feminina, 1982, em 1985, a primeira delegacia da mulher, então, quer dizer, eu sou parte dessa criação, né? Da fundação, e agora, depois de 50 anos vendo tudo isso que vocês fizeram, eu acho que valeu a pena, realmente, houve um enorme avanço, mas, é pouco, é pouco, porque, ouvindo tudo isso agora, especialmente, o que a Leila falou, e, revendo, posso me estender um pouquinho mais? É o seguinte, ontem eu participei na USP de um, junto com os estudantes da ECA, sobre a questão dos direitos reprodutivos, dos direitos, aborto, maternidade, quer dizer, o nosso cotidiano, né? De mulheres e homens, mas, especialmente, de mulheres, os direitos reprodutivos. E aí, começamos a falar sobre essa questão, e eu me lembrei que, 30 anos atrás, quando eu estive na China, as mulheres e os casais só podiam ter um filho. por quê? Porque não tinha comida para todo mundo, então, os casais não podiam reproduzir. Quer dizer, nós mulheres, o nosso corpo era determinado pelo Estado que dizia um filho, se for ter mais um, aborto, não tem chance. Isso 30 anos antes. agora, se você vai para a China, cada casal pode ter dois, três filhos, porque eles estão precisando de mão de obra, não tem. Então, o nosso corpo, nós mulheres, somos um instrumento do Estado para reproduzir mão de obra. E eu fiquei pensando, quando eu vejo esses dois exemplos e penso no Brasil, que nós estamos com este problema cada vez, e vocês da área jurídica sabem muito bem como o Conselho Federal de Medicina interfere sobre os direitos das mulheres terem ou não filhos e como eles estão agora perseguindo médicos que estão dentro da lei. Então, eu fico me perguntando onde é que está a dignidade nossa? Nós, mulheres, onde está a nossa dignidade, o nosso direito? Então, essa questão não é só uma questão de cidadania. A nossa cidadania, que foi aqui tão bem explorada em todos esses detalhes, tem um outro ângulo que é a nossa dignidade, o nosso direito como ser humano, que fica à mercê dos estados, fica à mercê do poder do estado. E aí, vocês vejam, a última apresentadora falou, ah, porque nós não temos uma constância, não temos mesmo. Aí você, e desculpem, me convidaram, agora aguento. o governador de São Paulo resolveu mudar a presidenta, a secretária da mulher. Ah, bom, tudo bem, mas quem é essa pessoa? Qual é a história dela? O que ela fez para as mulheres? Ele não conta, e ela também não conta, porque você pega a biografia desta pessoa, que vai dirigir as nossas escolas, os programas escolares de educação sexual. Vai dirigir ou vai acabar com isso. Então, são alertas. Então, quando nós temos essa questão da dignidade e da cidadania e do corpo das mulheres e homens, o corpo das mulheres não funciona sozinho. Nós precisamos de homens e mulheres para reproduzir. Então, este contexto é um contexto muito simples e, ao mesmo tempo, complexo. E é político. E tem que ser tratado do ponto de vista político. E nós, eu não estou pensando em eleição daqui a pouco, mas vale a pena lembrar. Por quê? Porque um governador chega e decide acabar com o nosso trabalho? Não pode. Então, o que a última apresentadora falou foi muito interessante. Temos que manter uma estrutura independente dessa política partidária e política que muda cada quatro anos. Tem que mudar, tudo bem, mas tem que ter um corpo que é constante e que tem essa legislação que vocês apresentaram tão cuidadosamente. E, eu estou aqui muito feliz de ver que o trabalho que vocês fizeram, nossa, aquilo que a gente fez 50 anos atrás para o fruto e ficou enormemente. Parabéns. professora Eva, se estamos aqui, se estamos nesse engajamento, é devido a figuras como a senhora, professora Leila, professora Silvia Pimentel, a nossa coordenadora desembarcadora Gélica, dentre outras tantas mulheres também do movimento feminista. Fica aqui o nosso agradecimento. não sei se Tereza quer fazer alguma ponderação nesse momento. Posso aproveitar? Eu vou dizer a mesma coisa que a professora Eva, já que me chamaram e está agora, eu peguei o microfone para mim. É só para aproveitar o time, bom dia a todas as pessoas, é só para aproveitar o time da fala da professora Eva para dizer que a escola em conjunto com a Comésp, aproveitando a presença das desembargadoras. Nós estamos preparando um curso de direito à saúde voltado para a violência de gênero da mulher no âmbito da saúde. Nós vamos discutir essas questões que a professora trouxe, que são questões atuais e que elas estão chegando ao judiciário. Na verdade, elas já chegam ao judiciário faz algum tempo. Só que hoje em dia nós temos outra perspectiva que nós precisamos olhar. Então, fiquem, acompanhem nossas páginas porque o curso já está na boca do forno. Obrigada. Obrigada, Gina. E aí, aproveitando também o gancho da fala da colega Gina, pedir para os nossos alunos e alunas mandarem os questionamentos que tiverem para as nossas palestrantes no dia de hoje para eu fazer as perguntas aqui. E eu já tomo a liberdade de fazer perguntas para ambas, mas, enfim, começo fazendo uma... Vi, professora Leila, que a senhora também integra aqui o Comitê de Mecanismo de Acompanhamento da Convenção Nesse exercício de aplicação do princípio da não repetição da devida diligência e nessa tentativa dessa, como a senhora bem falou na sua fala, de aplicação, de efetivação progressiva desse artigo 8º da Convenção do Belém do Pará. E a mim muito me toca essa preocupação que a Convenção teve de, no artigo 2º, a linha C, colocar da responsabilidade do Estado e nós aqui como integrantes do sistema de justiça, eu acho que nos cabe esse exercício de autocrítica, de como a gente pode de alguma maneira implementar de maneira mais profícua e eficaz essa Convenção de Belém do Pará. E vi que houve uma conferência recentemente em setembro de 2023, terceira conferência extraordinária dos Estados Partes da Convenção de Belém do Pará e a senhora como integrante desse mecanismo de seguimento e vi que o recorte dessa conferência foi a questão da violência simbólica e o combate à desconstrução dos estereótipos de gênero e a violência de gênero institucional dentro do sistema de justiça de alguma forma parte dessa reprodução desses estereótipos. Então, eu gostaria muito de ouvir a senhora como figura ímpar aqui do movimento feminista da construção de direitos humanos das mulheres aqui sobre a nossa lupa do sistema de justiça o que a senhora entende que nesses próximos 30 anos nós do sistema de justiça deveríamos fazer como dever de casa no combate a essa violência simbólica que é uma violência muito difícil às vezes da gente identificar e na desconstrução desses estereótipos. E aproveitando o gancho também já fazer também uma pergunta mais direcionada à Ana eu tive o prazer de ler a tese da Ana que trata da incorporação da perspectiva de gênero na política judiciária do Conselho Nacional de Justiça no ano especificamente com recorde de 2017 inclusive orientada pela professora Eva Blay se não estou equivocada e Ana você na sua tese traz uma questão muito importante que eu acho que cabe a reflexão aqui no dia de hoje que estamos falando dos 30 anos da Convenção de Belém do Pará você fala que a implementação ou a realização a previsão de políticas de gênero não significa exatamente a adoção de uma perspectiva de gênero a partir da criação e previsão dessas políticas então eu queria ouvir você também sobre como então incorporar desse nosso lugar aqui do sistema de justiça essa perspectiva de gênero e você tendo debruçado o que você poderia nos dizer aqui no dia de hoje em especial para os nossos colegas e as colegas servidores e os nossos servidores para a gente no nosso dia a dia no nosso cotidiano o que a gente poderia incorporar aqui nos empenhos das nossas atividades muito obrigada professora Leila começa eu acho que você traz um tema vou chamar de você você traz um tema muito importante que tem sido debatido dentro do comitê a gente a gente vê alguns avanços mas o que a gente percebe é que a estrutura de poder a estrutura de dominação ela não se dá somente por atos concretos ela se dá através de símbolos ela se dá através de estereótipos e muitas vezes nós não estamos percebendo isso se a gente fosse fazer por exemplo uma uma análise das imagens que nos chegam sobre mulheres mulheres brancas mulheres negras etc nós vamos ver que até mesmo esse simbolismo da dominação está presente nessa análise alguns anos atrás eu tentei olhar para as obras obras de arte como são as mulheres nas obras de arte e é interessante a gente ver que grande parte das obras de arte obras de arte pintadas na sua grande maioria por homens está presente essa passividade das mulheres esse não fazer das mulheres então essa ideia de uma mulher que é simplesmente o adorno essa mulher que realmente não tem um espaço de protagonismo então isso vai se configurando numa série de outras subjetividades inclusive da subjetividade das próprias mulheres então a gente tem discutido isso muito no comitê o que significa violência simbólica como é que se atua em relação a isso e ao mesmo tempo a gente percebe que esse é um dos grandes desafios não é simplesmente tentar diminuir a violência mas a ideia da mudança estrutural dos mecanismos culturais dos mecanismos imagéticos digamos assim sobre mulheres sobre mulheres e homens mas basicamente sobre mulheres alguns anos atrás tentou-se fazer isso nos livros escolares a maneira como é que as meninas e os meninos apareciam nos livros escolares então esse olhar eu acho que é um olhar que a gente tem que estar sempre bastante atenta para tentar fazer com que essas imagens que esses símbolos sejam realmente afastados da nossa cultura é um processo muito difícil é mais fácil criar um serviço do que isso eu acho que tem um dado importante e eu acho que tanto o sistema interamericano como o sistema ONU estão muito atentos a isso que são recomendações muito específicas em relação à violência simbólica aos estereótipos de gênero e de que maneira o sistema de justiça pode ou não afastar esses estereótipos então isso é realmente um desafio para o sistema de justiça eu acho que a professora Silvia Pimentel há muito tempo atrás começou a fazer esse trabalho a figura personagem mulher nos processos de família esse livro é uma referência para a gente e hoje em dia as advogadas que atuam na área do direito de família ainda continuam encontrando esses estereótipos estereótipos da boa mãe ou estereótipos da mãe má toda a questão voltada para a questão da alienação parental como a atitude da mulher de proteger a criança é vista muitas vezes como alienação parental e ao mesmo tempo quando a mulher não protege a criança ela é julgada como aquela mãe omissa a mãe que conjuga com a violência então eu acho que o sistema de justiça precisa se debruçar muito sobre essas questões e pode dar uma resposta muito boa à sociedade a partir da mudança do entendimento dessas questões e como disse a Ana Tereza a partir da utilização de toda essa jurisprudência internacional que vai atualizando trazendo para o nosso cotidiano essas novas formas de discriminação que até então são novas e velhas formas de discriminação são novas porque estão sendo trazidas à tona então eu acho que o sistema de justiça tem realmente um papel um protagonismo muito grande nesse sentido obrigado eu que agradeço professora Lili isso foi muito ressaltado também no julgamento no caso do Márcia Barbosa essa questão de proteção dos estereótipos professora Ana pois não obrigada obrigada pela pergunta bom é isso o que eu trouxe na minha na minha dissertação de mestrado foi um pouco essa avaliação praticamente uma metodologia para a gente avaliar se a política judiciária ela de fato incorporou perspectiva de gênero né e aí tem algumas algumas premissas vou chamar assim também para a gente fazer essa avaliação né a primeira delas é entender que não basta se ter ações voltadas para as mulheres né isso não garante o que a gente precisa analisar é que se essas ações primeiro elas tem e aqui no caso específico falando da violência contra as mulheres que é o nosso tema né mas isso pode ser ampliado para todos os campos do saber assim para todas as atuações né inclusive áreas que a gente não está acostumado como TI enfim outras outros setores mas aqui falando da violência para utilizar como exemplo que vai ser mais útil na concretude do nosso trabalho aqui né então primeiro entender se o aquela ação né ela aquela política ela tem uma abordagem centrada na vítima ou seja se ela entende que aquela atuação está para as mulheres de acordo com a sua capacidade e necessidade né ou seja ela é uma mulher duplamente vulnerabilizada isso foi identificado né todos esses fatores foram compreendidos e direcionados na política que está sendo desenvolvida né então uma abordagem centrada na vítima uma uma segunda premissa é se há recurso suficiente para aquela política e esse recurso financeiro sim então a gente tem visto né o quão é importante esses trabalhos de orçamentos sensíveis ao gênero que vão determinar não só o que está sendo o recorte de gênero numa política mas o orçamento voltado para a desconstrução desses padrões estruturais que vulnerabilizam as mulheres né então recursos financeiros e humanos para essa execução dessa política né e uma outra premissa é se a gente garantiu as mulheres ativas no processo decisório dessa política ou seja elas elas construíram conjuntamente essa proposta né foi capaz de incorporar a perspectiva das mulheres desde a sua elaboração elas estão acompanhando fazendo essa avaliação então são algumas premissas e por isso ali foi apresentado como uma metodologia eram cinco eixos que eu analisava né em toda atuação da política judiciária para poder identificar se de fato aquela política estava atingindo o seu objetivo de mudança desses padrões e desses estereótipos então acho que agradeço a oportunidade de poder trazer também essa contribuição eu que agradeço Ana né e já deixo aqui para os colegas o convite dessa leitura necessária desse trabalho científico né queria verificar se desembargadora flora desembargadora massa tem algum questionamento para as nossas palestrantes e também convidar né o nosso público aqui presencial nossos alunos e alunas se tem alguma pergunta que gostariam de fazer as professoras enfim por favor fiquem à vontade de se manifestar desembargadora flora eu não teria uma pergunta especificamente as palestras foram excelentes agradeço e parabenizo as palestrantes pelo profundo conhecimento a respeito dos temas e agradeço também a doutora Ana Tereza pela apresentação de dados estatísticos tão amplos né até indaguei aqui para a doutora Rafaela se depois ela providencia para disponibilizar porque certamente teremos que nos debruçar sobre esses dados também que nos ajudam aqui não é parabéns à doutora Leila e à doutora Ana Tereza olha Ana aqui desembargadora flora professora Eva já pediram seu material né então está disputado aqui desembargadora Márcia não sei se a senhora quer fazer alguma consideração questionamento também gostaria de cumprimentar os palestrantes excelentes as manifestações produtivas e faço minhas aqui as palavras da desembargadora flora obrigada agradecemos e madura Márcia a senhora prestigiar aqui o nosso nosso evento me parece que tem uma pergunta da nossa plateia se você pudesse levantar dizer o seu nome se identificar agradeceria para as professoras poderem ouvir bom dia a todos e todos presentes em primeiro lugar é uma honra enorme ter participado ter acompanhado as exposições de hoje tenho certeza que vai acrescentar para a vida de todos que puderam acompanhar meu nome é Annelise eu sou advogada eu atuo em direitos das mulheres em violência doméstica também e eu queria perguntar e é uma coisa que eu tenho visto muito recorrente durante minha atuação é qual porque a dificuldade de se aplicar mesmo a competência híbrida nas varas de violência doméstica porque a gente vê não sei se de conseguir atender tudo mas eu tenho visto muita dificuldade mesmo quando a gente entra com as ações de se reconhecer que realmente as horas de violência doméstica elas têm essa competência híbrida obrigada eu que agradeço uma pergunta super relevante passo primeiro a palavra aos nossos conferencistas não sei se professora Leila professora Ana querem tecer alguma consideração eu acho que toda advogada que está trabalhando na área de violência e na área de família sente realmente falta da competência híbrida e essa é uma demanda porque nós entendemos que o texto da lei Maria da Penha prevê a competência híbrida então acho que é uma pergunta que a gente joga por assim dizer para o poder judiciário por que não a aplicação da competência híbrida quais são as questões se são questões orçamentárias burocráticas porque isso vai depender também de cada TJ de cada Tribunal de Justiça dos Estados mas a gente sabe que tem o Tribunal de Justiça se não me engano de Mato Grosso Mato Grosso do Sul que já tem a competência híbrida e a gente tem discutido que muitas vezes juízos do interior acumulam competências trabalhista cível penal então essa prática da acumulação de competências de competências híbridas não é uma prática distante do nosso sistema judiciário então já me pergunta para vocês perfeito professora Leila exatamente perdão pois não professora será que a senhora congelou mas só aproveitando essa competência híbrida já existe na prática nas varas cumulativas doutora Angélica sempre frisava isso acho que a gente tem que fazer esse controle de convencionalidade esse recado eu sou uma defensora dessa competência hoje de manhã até falei com o desembargador Flora rapidamente porque depois eu vou passar a palavra a minha colega Tereza cuja tese de mestrado teve esse recorte uma tese belíssima também para a leitura falando de um caso de uma ação penal que eu julguei o crime com relação a esse réu e que essa vítima hoje morando na Espanha teve que sair do país em função da situação de risco de vida pediu entrou com um divórcio na vara de violência doméstica do Butantan onde eu atuo e eu tive a possibilidade conhecendo o caso de deferir em sede de tutela de evidência a concessão desse divórcio que ela precisava desse documento para pedir o visto de residência na Espanha então essa atuação integrada com isso inclusive a gente atua nessa questão da violência de gênero institucional essa vítima ela tem muito menos risco de sofrer a vitimização secundária se a gente consegue colocar em prática essa competência eu deixo aqui só brevemente meu relato mas passo a palavra para a colega Tereza extra no tema já que Leila provocou né Leila e Leila tem toda a autoridade e a possibilidade de fazer isso enfim acho que a minha posição com relação a isso é muito tranquila todas as pessoas sabem eu escrevi isso na minha dissertação de mestrado foi até objeto das entrevistas que fiz que foi um método usado para poder chegar às conclusões a competência é uma decorrência da lei Maria da Penha eu sou admiradora de todo o processo e movimentos de mulheres que levaram a elaboração da lei aqui a gente tem a Leila a professora Eva e todas as a Silvia Pimentel todas as outras mulheres que nos antecederam e que fizeram essa elaboração e parte de determinados pressupostos diretrizes e premissas e essas entendem que há sim um problema único que a mulher quando ela procura o atendimento e o acesso à justiça ela tem um problema que ela precisa resolver que é a violência que ela está sofrendo então para ela e isso é independentemente mas obviamente quando a gente fala de mulheres em condição maior de vulnerabilidade pretas pobres periféricas mulheres ribeirinhas quilombolas mulheres com deficiência quando a gente leva para essa intersecção que é necessário a interseccionalidade reconhecida a gente tem uma dificuldade maior mas isso está presente em todos os setores basta ver a quantidade de ações que uma mulher tem que entrar quando ela está passando por uma situação de violência então ela precisa do divórcio é uma vara de família ela precisa da guarda é a outra vara quando não há uma cisão dessa mesma competência em matéria específica na natureza da violência que é específica da família mesmo então revisão de pensão extinção enfim a gente tem uma série de questões que eu acho que o sistema de justiça precisa olhar para isso acho que é imprescindível é necessário se a gente quer falar de acesso à justiça qualificado a gente precisa olhar para essa problemática o que ela significa inclusive porque eu acho que é importante a gente analisar isso sob o aspecto da competência criminal no sentido de que isso acho que tem acontecido com frequência aliás acho que é uma questão que as psicólogas têm trazido assistentes sociais talvez a rede tenha visto a quantidade de mulheres que acaba desistindo porque o que ela quer é se ver livre da violência então a gente acaba criando problemas quando a gente poderia sanar problemas de uma maneira um pouco mais simplificada se a gente por exemplo desse natureza civil para as medidas protetivas tela de evidência a gente sanasse esses problemas assim que eles acontecessem porque me parece acho que precisam ser feitas pesquisas nesse sentido que isso vai evitar que outras violências aconteçam quanto mais rápido ela tiver o divórcio quanto mais rápido a regulamentação da guarda quanto mais rápido a regulamentação da visita se houver a possibilidade de análise conjunta e não haver por exemplo e aqui vou colocar a minha posição específica são de guarda compartilhada em casos de feminicídios tentados por exemplo quando essa análise ela não é feita sob a perspectiva de gênero a gente incrementa as formas de violência que acontecem então essa análise precisa ser feita de uma maneira integral agora por que que é um desafio muito grande porque hoje nós não temos quando a gente olha e a professora Leila traz isso de uma maneira brilhante doutora Angélica sempre falou isso a competência híbrida ela existe em várias por exemplo como a Adriana que trabalha em Santa Branca e tem toda a competência para resolver todas as questões então acho que é olhar para o funcionamento como ele é feito hoje entender como esse funcionamento pode ser trazido para uma situação específica de uma competência muito especializada mas também quando a gente olha para as varas de violência a gente sabe que não tem a estrutura necessária e tá aqui Rafa para não me deixar mentir desembargadora Flora sabe disso também enfim porque a gente tem uma quantidade de processos que é muito grande a gente agora esse problema precisa ser objeto de análise de enfrentamento por parte de estudos tem que fazer estudos realmente que tragam a análise hoje a gente sabe por exemplo e fez parte de uma conversa que tive logo no começo do ano ou final do ano passado começo desse ano com o desembargador Loureiro falando o corredidor geral da justiça falando sobre a questão da distribuição de processos hoje a gente tem uma distribuição muito maior de processos referentes a crimes que digam respeito a violência doméstica a mulher do que a outros crimes que não caem na lei Maria da Penha como é que a gente vai analisar isso numa estrutura organizacional de estado para fazer um balanço daquilo que é necessário ou não e fazer uma reengenharia reestrutura de varas para que a gente possa ter efetivo e concretamente uma situação de solução de problemas e não de aumento de problemas no que diz respeito à violência contra a mulher então foi muito bem devolvida Leila eu acho que é uma questão que o consórcio o ano mulheres também que está aqui com a gente hoje e todas as outras instituições a gente olhar para esse problema de uma maneira madura e tranquila não no sentido de exacerbar de trazer mais trabalho para juízes e juízas que já estão e a gente sabe muito bem que a partir de uma determinada quantidade de processos a prestação jurisdicional fica comprometida isso não há nenhuma dúvida com relação a isso compromete mesmo mas a gente olhar para essa aqui é uma questão os movimentos de mulheres têm trazido o consórcio Maria da Penha tem trazido ONU Mulheres a gente tem sim uma questão que precisa de alguma forma ser solucionada ser trazida à colação para a gente poder ter uma solução melhor então vamos melhorar a estrutura das varas aumentar a quantidade de unidades judiciárias trazer melhores melhores condições de trabalho para que a gente possa efetivamente fazer frente acho que a Ana queria falar beleza obrigada que felicidade eu vi esses argumentos todos trazidos e aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive lá quando da aprovação da lei Maria da Penha eu estava trabalhando no Ministério da Justiça na Secretaria de Reforma do Judiciário e uma das nossas atuações para contribuir com a implementação da lei Maria da Penha foram foi voltado para a criação dos juizados então o Ministério da Justiça tinha uma linha de ação junto aos tribunais inclusive com repasse de recursos para aquele início do processo de estruturação dos juizados com o objetivo de criação da estrutura prevista na lei e depois eu ainda nesse percurso fui para a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência mas continuei atuando junto ao sistema de justiça e à época o que a gente percebeu foi que de fato a lei Maria da Penha como resultado dessa atuação do movimento de mulheres tinha uma visão muito segura da necessidade das mulheres porém essa previsão ela foi demasiada inovadora para a capacidade do judiciário de absorver e aí o que a gente percebeu à época dessas tratativas e dessa articulação junto aos poderes de justiça estaduais e aí esse trabalho era feito junto à presidência a corrigidoria é que o sistema de justiça ele tem uma organização judiciária muito engessada mesmo é uma máquina muito robusta e que para a sua alteração ela é pouco flexível portanto e ali foram apresentados argumentos sempre dessa ordem da ordem administrativa portanto então era uma dificuldade imediata de entender como que aquilo seria possível diante da realidade que se tinha e aí a primeira iniciativa foi calma vamos primeiro fazer aqui o emergencial em relação à questão penal que isso a gente vai ter que dar conta e depois a gente vai evoluindo né mas é muito bom é muito bom ver a evolução nesses 18 anos exato porque agora a gente já tem aqui assim muita tranquilidade em perceber o quão é possível aplicar na sua íntegra a proposta da lei de uma competência híbrida com todos esses argumentos que vocês já trouxeram não vou me repetir mas para mim é uma felicidade muito grande ver essa evolução nessa agora nesse contato agora com o poder judiciário possível e necessário né Ana estamos aqui também com esse propósito de caminhar nessa construção de visualizar essa implementação em todos os seus termos na lei Maria da Penha não sei acho que Tereza quer dar algum ah perdão me perdoe eu não vi que a senhora estava com o microfone pois não boa tarde meu nome é Ana Lúcia Dias eu sou advogada e trabalho na área especializada em direito das mães e eu venho trazer uma reflexão quando a gente fala em competência híbrida a aplicação da lei Maria da Penha junto às questões do direito de família eu aproveito a oportunidade de estar perante ilustres pessoas que trazem contribuições para as mulheres no Brasil especialmente no judiciário o fato de que muitas vezes nós vimos na apresentação da doutora Ana Tereza nas falas da doutora Leila quando a gente fala das vulnerabilidades das mulheres e no direito de família fala-se muito a guarda dos filhos a visitação mas eu gostaria eu tenho falado e tenho escutado mulheres mães que eu só atendo mulheres mães e a temática é o quanto a maternidade nos vulnerabiliza em razão do cuidado com os filhos que eles não é remunerado e esse cuidado quando ele não é remunerado que traz um impacto emocional que traz um impacto psicológico que traz um impacto patrimonial que são nós estamos falando de questões previstas na lei Maria da Penha muitas vezes essas mulheres elas não teriam se a gente conseguisse considerar no poder judiciário que uma ação de família não está dizendo especificamente a questão da criança que muitas vezes quando a gente decide a questão da guarda e da convivência isso vai impactar nos alimentos mas não só nos alimentos daquela criança porque não tem só necessidade daquela criança a criança precisa de alguém que cuide dela e geralmente isso recai sobre a mulher então esse ano nós temos falado muito nos últimos tempos sobre a política do cuidado e eu trago aqui essa discussão porque eu entendo que a maternidade ela acaba sendo uma violência de gênero como ela é colocada de uma forma compulsória não segura não prazerosa e nem um pouco socialmente amparada e aí eu entendo que nós temos essa categoria também dentro da violência que abarca na questão da lei Maria da Penha que abarca também na questão da convenção Belém do Pará e também lá na questão da CEDOL então a minha reflexão meu pedido a minha contribuição que aqui temos magistradas é sempre no sentido de como vocês observam esse olhar se a maternidade ela configura muitas vezes uma violência ou não porque até falar isso na semana dos dias das mães é muito difícil porque o pessoal fala olha ser mãe é padecer no paraíso ser mãe é amor se você ama você cuida cozinhar é um ato de amor mas são todas funções de trabalho que nos tiram das nossas atividades hoje eu tive que fazer um esquema muito grande para os meus filhos para poder vir aqui porque eu tenho filhos e sou eu quem cuido dos meus filhos e eu acho que assim como é um investimento profissional se eu não venho porque eu fiquei cuidando dos meus filhos eu vou ter um impacto e aí eu tenho um impacto patrimonial logo eu acho que isso é uma violência de gênero aí eu gostaria de colocar essa reflexão e perguntar como é que isso é visto por vocês obrigada tem uma complementação a pergunta antes acho que sim né eu fiquei aqui gostando eu primeiro me apresentar e eu vou me apresentar eu até falei com a Maluzinha que tem que ser uma prática nossa fazer a nossa autodescrição porque também isso aqui essa debate aqui matinal também tem que aparcar as mulheres com deficiência né e mulheres com deficiência que sofrem violência então eu me chamo Cláudia sou psicóloga de formação tenho 1,70m tenho a pele escura sou retinta sou negra retinta meu cabelo é crespo e agora hoje está amarrado tal estou vestindo uma cacão rosa e eu não quero fazer pergunta mas eu quero parabenizar porque assim a lei Maria da Penha veio para todas e até agradeço a Eva aqui que ela foi trouxe diferença lutou lá atrás para que a gente hoje estivesse aqui dando continuidade a luta das mulheres que é desde que o mundo é mundo né é e precisamos reverenciar as nossas lutadoras ancestrais né e agradecer porque este momento é muito ímpar porque estamos com o olhar para intersexualidade da violência isso é de extrema importância porque a violência é todas mas agora a gente está com o olhar que as mulheres em situação de vulnerabilidade elas necessitam sempre necessitaram e agora é o momento então eu realmente quero agradecer essas mulheres de luta e continuar lutando não temos o que fazer e só vamos mudar transformar socialmente com a nossa luta e essa luta eu tenho pensado muito nessa nessa questão de luta é o nosso posicionamento frente o que eu quero para a minha próxima o que eu quero para a outra que está do meu lado precisa de posicionamento e esse posicionamento passa pelo viés da abordagem da situação que agora que é a nossa violência doméstica conhecer e criar rede de relacionamentos e assim que a gente vai vencer rede de relacionamento dando as mãos é só isso gratidão gratidão nossa a você Cláudia que fez essa lembrança tão importante essa era uma prática nossa na coordenadoria de fazer autodescrição e insensibilidade também aos participantes com condição de deficiência fica aqui a chamada hoje a gente se esqueceu enfim mas não sei se e essa questão da vulnerabilidade das outros marcadores sociais ficou muito evidente também durante a pandemia a questão do dever do cuidado que a doutora Ana trouxe aqui não sei se alguma das conferencistas quer fazer algum comentário a esse respeito das ponderações que foram trazidas professora Leila professora Ana professora Leila o microfone da senhora está fechado não estamos conseguindo ouvi-la eu acho que essa questão que foi trazida sobre os cuidados é uma questão que muitas advogadas de família estão se dando conta disso por exemplo na fixação de alimentos quando se fixa no máximo os alimentos durante dois anos em caso de separação para mulher e muitas vezes essa mulher não teve acesso a formação profissional ou mesmo ao trabalho porque ela ficou se dedicando ao trabalho de casa e esse trabalho é como se fosse um trabalho que ao mesmo tempo é impedido e ao mesmo tempo não é valorizado então acho que esse debate sobre a discussão sobre os cuidados e como a questão do cuidado que é tão necessária acaba sendo utilizada de forma oposta contrária às mulheres então acho que essa foi uma questão muito bem trazida e a questão realmente da interseccionalidade nós estamos num país onde mais da metade da população e particularmente da população feminina é uma população afrodescendente quando os indicadores da população afrodescendente são sempre indicadores mais prejudiciais a essa população seja o trabalho participação política emprego saúde a mortalidade materna atinge muito mais as mulheres negras então esses marcadores de raça etnia são fundamentais nós não podemos fazer uma análise dos direitos das mulheres ou dos avanços ou dos desafios sem incluir essa perspectiva da interseccionalidade então eu fico muito feliz que essas duas questões tenham sido trazidas aqui hoje ao debate eu também oi professora Ana pois não não também queria agradecer o tema ter vindo né o tema do cuidado principalmente e porque de fato o cuidado ele tem lastro na divisão sexual do trabalho né em que é uma das ferramentas um dos instrumentos de subordinação que está na base estruturante da nossa sociedade e que sim vulnerabiliza as mulheres vulnerabiliza porque o trabalho de cuidado não é remunerado vulnerabiliza porque o trabalho de cuidado é entendido como responsabilidade da família né e essa família com o o núcleo né muito deslocado dos seus integrantes então as mulheres com o papel de cuidadoras e não de sujeitas de direitos quando a gente aborda principalmente na situação de violência né pra tomada de decisão então eu queria agradecer também esse tema ter vindo porque eu acho que ele reforça tanto os caminhos que a gente tem buscado agora em termos de políticas públicas em termos de ações né de mudança em pró da equidade de gênero que visa trazer o tema do cuidado pra uma esfera pública ou seja o cuidado é responsabilidade também do Estado né assim como a gente fez esse movimento em relação à violência doméstica eu acho que isso tem sido o grande ganho da atualidade dos debates em termos de equidade de gênero é reconhecer o cuidado como uma é um tema de responsabilidade do Estado primeiro lugar e em segundo lugar é entender as os impactos e os reflexos desse do peso né que as mulheres carregam desse cuidado ser de sua exclusiva responsabilidade e sim vulnerabiliza vulnerabiliza muito mais mulheres que são mães elas estão em contexto de maior vulnerabilidade quando sofrem violências domésticas com certeza né e aí também aqui agradecer as contribuições em relação à necessidade de se ter um olhar interseccional para tudo que a gente está pensando em termos de soluções para a violência e o professor Ana também pelas ponderações aqui complementando a resposta à pergunta a doutora Ana Tereza acho que temos uma fala final acho que é a fala final mesmo quero primeiro agradecer as presenças aqui no auditório a presença de hoje faz parte de uma rede de enfrentamento à violência que temos há anos convidando as amigas queridas parceiras de luta companheiras de muitos anos para comparecer então tem só da rede de enfrentamento de Santo André Claudinha Malu Dona Ivone o Orico que já fazem parte da rede de enfrentamento estamos aqui juntos em rede há muitos anos Fernanda e Tatiana do Nudem que vieram aqui também núcleo da defensoria pública que sempre se faz presente nesse enfrentamento à violência doméstica COPEVID que é a doutora Carla Araújo que é procuradora-geral da justiça e faz parte da coordenação esse ano da COPEVID do Rio de Janeiro também a CONDEJ que tem aqui uma representante da comissão de promoção dos direitos da mulher a BMCJ que é a Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica que também se faz aqui da Zora Graça a Glaucia que estão sempre presentes também doutor Torres amigo querido que faz parte desse curso está nos ajudando na organização do programa do FANVID também que tem uma experiência muito grande na formação de magistrados e magistradas de estruturar uma composição que nos permita fazer transformação e produzir uma diferença com metodologias ativas doutora Flora doutora Márcia da coordenação que estão sempre presentes e aqui já ressaltando a comércio que tem dado integral apoio ao FANVID agradeço em tudo aquilo que precisamos em todos os momentos estamos estamos juntas entendemos isso importante isso aconteceu em 2019 quando o FANVID foi aqui e se repete e as minhas amigas magistradas aqui nós tivemos um número bastante grande de magistradas e magistrados se inscrevendo para o curso que é muito importante isso fez parte de um esforço também do FANVID que está aqui presente Rafaela Adriana Liliana Dani Alice todas aqui presentes e ajudando Ana Lúcia que conheço há muitos anos também obrigado e a Gina aqui da coordenação da escola que se faz presente também uma coordenação tem desenvolvido um trabalho extremamente importante e aqui Tojal e Ana Cláudia meus parceiros de presidência do FANVID esse ano a gente tem um desafio né Ana e Tojal o grande de fazer uma coordenação coletiva compreendendo que através da construção coletiva que a gente consegue caminhar evoluir em prol de uma sociedade que se desenvolva de uma outra forma em prol de transformações e por fim Leila e Ana a presença de Ana hoje faz parte de uma parceria que temos posso chamar assim né Ana com a ONU Mulheres o FANVID tem desenvolvido uma série de ações o Ana Mulheres tem estado junto nesse evento também na abertura faz parte dessa composição nos deram a honra da presença da Ana professora Leila Leila é amiga querida também de anos que tem aqui uma atuação expressiva né na SEP também no consórcio Maria da Penha o consórcio também fazendo parte dessa estruturação de projetos da política pública e nos brindamos hoje com a professora Eva Blay também amiga querida já fez parte de inúmeros cursos aqui da EPM em épocas passadas e que nos faz e já fez tanta coisa em prol da defesa dos direitos humanos das mulheres então com isso Rafa falei muito e encerro obrigada jamais ter sempre falas necessárias né e que aquecem o nosso coração eu só finalizo aqui deixando um lembrete para os nossos alunos e alunas que a gente vai se encontrar novamente nesse curso maravilhoso que eu tive o privilégio de mediar aqui nesse primeiro encontro no dia 25 de maio quando perdão 24 de maio quando o tema será então a convenção CEDOR perspectivas com a professora Silvia Pimentel com a defensora pública Mônica de Melo e também a desembargadora Angélica Melo de Almeida né então fica aqui já o convite um excelente dia de trabalho a todos e todas e espero revê-los numa próxima oportunidade um abraço carinhoso a professora Neila e a Ana pelo privilégio aqui nesse debate um ótimo dia e aí e aí Obrigado.